Questão 31. Aqui tem um mapa, né? O mapa do Brasil, né? Como vocês podem ver, não tem a divisão por estados, então não é um mapa político, tá? E aqui tá escrito trechos navegáveis. Olha sempre a legenda, pessoal. Toda vez que tem um mapa, olha a legenda, tá aqui escrito trechos navegáveis. Beleza. E aí, o que que você tem aqui, pessoal? Você tem, né, exatamente onde são trechos, né, onde se conseguem navegar. Portanto, né, aqui tem algumas linhas, aqui tem outras, aqui tem um monte. Beleza? Então, vamos lá. Vamos ver o que que ele quer saber da gente. Então, de acordo com o mapa, a maior quantidade de trechos navegáveis do Brasil encontra-se na região. E aí tem o nome das regiões, de acordo com o mapa político, né, pessoal? Então, norte, sudeste, nordeste ou centro-oeste. Só não tem a região sul, lembrando que são cinco regiões do Brasil. Então, como é que você responde essa questão? Então, simplesmente você olha pro mapa e vê onde tem mais linhas, tá? E se você olhar, essa parte aqui de cima, né, do Brasil, é onde tem mais linhas. Ou seja, mais trechos navegáveis. Logo, que região é essa aqui, pessoal, aqui de cima do Brasil? Você que fez a aula aqui no Conceções, já sabe, né? Aliás, todas as aulas de graça aqui no canal, hein? É a letra A, letra A de amor. Portanto, interpretação fácil, tá? Então, a questão 31, a resposta, letra A de amor, região norte. Então, só isso, só isso. Tem questões que são mais fáceis, tá? Então, a gente não perde tempo e continua. Questão 32. Aqui tem uma foto, beleza? E tá escrito. Vista parcial do Palacete Materazzo, na Avenida Paulista, em janeiro de 96, em fase de demolição, tá bom? Essa é uma imagem de uma foto aqui e que saiu no Jornal Globo em 2019. E tá escrito assim. A demolição ilustrada na imagem indica uma desvalorização do patrimônio cultural motivada pela... E aí, você tem que refletir um pouquinho, né, pessoal? É uma construção antiga, né, de um palacete que está sendo demolido, né? Ou seja, era um patrimônio cultural que foi demolido. E por que que houve essa desvalorização? Por que que foi demolido? E aí, você tem que pensar um pouquinho. A gente tá falando da Avenida Paulista, região mais movimentada, né, de toda a América Latina, né? Não só do Brasil. Portanto, vamos pensar. Por quê? Que tem que refletir um pouquinho, mas não é difícil. Por causa da ampliação do transporte coletivo, por causa da diminuição do fluxo populacional, por causa da manutenção da passagem urbana ou por causa da expansão da especulação imobiliária. Bom, vocês acham o quê, pessoal? Foram construir muitos transportes coletivos e tinha que demolir justamente aquela casa? Não, né? Então a A a gente já exclui, beleza? B. Por causa da diminuição do fluxo populacional. Vocês acham, pessoal, tudo que a gente já estudou aqui nas aulas que tá diminuindo a população, nas grandes regiões, principalmente regiões urbanas? Também não. Então não pode ser a B. Letra C. Manutenção da paisagem urbana. Bom, se você quer manter, você não vai demolir. Você simplesmente mantém tudo igual. E não é o que tá acontecendo nessa imagem. Portanto, só sobrou a D, né? Mas vamos ler pra ver se realmente é. Letra D. Expansão da especulação imobiliária. Beleza, né? O que significa isso? Que tá cada vez mais crescendo, né? O número de prédios, o número de construções urbanas, né? De imóveis e tudo mais. Portanto, é justamente isso, né? É um reflexo aí dos últimos anos na nossa sociedade, principalmente nas zonas urbanas. Então, questão 32. Só pode ser a letra D de dado, tá bom? Expansão da especulação imobiliária. Questão 33. Ó, presta atenção, hein? Isso aqui é importante. Nos anos 30, Stalin tentava uma aliança com as potências ocidentais, como forma de proteger a União Soviética da Alemanha nazista. Sem sucesso, o líder comunista inverteu a lógica e, com o mesmo objetivo, aproximou-se de Hitler, o que culminou no pacto de não agressão entre os dois países. Lembra que a gente fala em aula, né? Lembrando que a Segunda Guerra, ela aconteceu de 39 a 45, né? Ou seja, isso aqui é nove anos antes, né? Se bem que ele fala nos anos 30, então pode ser de 30 até 39. O Stalin, pessoal, antes de qual a União Soviética, ele era o líder da União Soviética. Você tinha aquele... ainda não sabíamos, né? Se realmente ia ter uma guerra mundial ou não, uma explosão nazista ou não. Então, nesse caso, o que a gente tem... Stalin tentou inicialmente uma aproximação com os ocidentais. Na época foi um pouquinho difícil, justamente pela concepção ideológica do Partido Comunista, com os partidos capitalistas que existiam. Então, ele tentou, isso é o acordo, né? É o que a gente sabe, o pacto de não agressão com Hitler, mas que depois, né? Isso não valeu de nada, mas aconteceu. Bom, uma semelhança política entre essas duas potências estava baseado no... Então, ele quer saber o que tem de um idealismo próximo entre essas potências. Letra A, liberdade de expressão, B, liberalismo econômico, C, personalismo das lideranças ou D, representatividade do parlamento. O que vocês acham? Vamos lá. Vocês acham o quê? Que tanto o comunismo quanto o nazismo, eles promovem a liberdade de expressão? Muito pelo contrário, né? Eles têm a ideia de partido único e tudo mais. Que é justamente também por isso que a gente não escolhe a letra B. É liberalismo econômico, muito pelo contrário, né? Você não pode abrir o que você quiser, você não pode ter essa liberdade econômica que você quiser. Muito pelo contrário, é o partido que centraliza tudo, inclusive as decisões econômicas. Ah, então não podemos. Letra C, personalismo das lideranças. Exato, né? Você tinha na União Soviética o Stalin como a referência de poder e tudo mais. E na Alemanha, né? A gente sabe que a gente tinha também como referência, como líder centralizador o Hitler. Portanto, sim, a letra C, tá? Questão 33, letra C de casa, tá? Só por desencargo, letra D, representatividade do parlamento. Não, muito pelo contrário. Quando a gente fala em parlamento, pessoal, a gente tá falando de democratização, né? A gente tá falando de ideias compartilhadas, uma liderança compartilhada que não foi... Aliás, a marca, né? Tanto comunismo quanto nazismo é você ter o poder centralizado, tá? Então, que é o oposto justamente do que diz a letra D. Portanto, questão 33 só pode ser a letra C de casa. Você vê que sua prova é bem tranquila, né? Pra quem estudou aqui no canal, seguindo as aulas, você vê que não tem erro, pessoal. Então, questão 34. Dois textos. E aí a pergunta vai ser. Os textos relatam os efeitos do processo de ocupação territorial brasileira. O reflexo foi o de... Vamos ver. Texto 1 e o texto 2. Texto 1. Para os que chegavam, o mundo em que entravam era a arena dos seus ganhos, em ouro e glórias. Para os índios que ali estavam, nuos na praia, o mundo era um luxo de se viver. Este foi o efeito do encontro fatal que ali se dava. Tá falando da época do descobrimento, né? Vamos ver o 2. As práticas, os costumes, os hábitos, os valores e os conhecimentos tradicionais foram sendo aos poucos substituídos no imaginário coletivo por costumes, valores e conhecimentos dos brancos, na medida em que o novo ideal de vida dos índios pode ser um modo de vida dos brancos. Então, a gente também está falando um pouco do reflexo da sociedade da época, né? Onde a cultura europeia, principalmente a portuguesa, foi dominando os costumes e os hábitos dos índios, que ali estavam, tá bom? Na época do descobrimento. Então, vamos lá. Os textos relatam os efeitos do processo de ocupação territorial brasileira, cujo reflexo foi... A. Enfraquecimento da cultura nativa. B. Manutenção da agricultura sustentável. C. Valorização das populações tradicionais. E D. Fortalecimento das organizações econômicas. Bom, pessoal, você não tinha organizações econômicas além daquelas que eram determinadas pelo governo português, né? Então, já escolhemos a D. Letra C. Valorização das populações tradicionais. Muito pelo contrário. Os dois textos estão falando o oposto, pessoal. Justamente a população tradicional, ou seja, indígena, os valores e os costumes foram sendo substituídos pela cultura europeia. Portanto, excluímos a letra C. Manutenção da agricultura sustentável. Aquela que a gente só produz para a nossa própria subsistência. Não, o império português queria simplesmente produzir em larga escala justamente para fazer dinheiro. O que aconteceu depois com a cana-de-açúcar e tudo aquilo que a gente estudou. Portanto, também não pode ser a B. Logo, questão 34. Só sobrou a letra A. Enfraquecimento da cultura nativa. É o que diz o texto 1 e 2, principalmente o segundo. Portanto, questão 34. Letra A de amor. Tranquilo, pessoal. Até a prova, né? Até agora. Questão 35. Minha fé. Eu tenho um santo podroeiro, poderoso, que é meu pai algum. Eu tenho. Tenho outro santo que me ampara na descida, que é meu pai Xangô, Caô. É quem me ajuda no meu caminhar, nessa vida, para ir na corrida do ouro. É o Xum, é o Xum. Uma música aí, né? Do Zeca Pagodinho, que eu não vou cantar porque a minha voz não dá pra isso. Então, vamos lá. Qual a característica dessas religiões afro-brasileiras está exemplificada na letra da canção? Então, vamos lá. Qual é a característica, pessoal? Qual é a característica de tudo isso que a gente falou? Letra A, uso de amuletos da sorte. B, oferendas de alimentos sagrados. C, crença na existência de deuses. Ou D, celebração com animais sacrificados. Pessoal, tá bem, tá bem, tranquilo. Quando ele fala, mesmo que você... Ah, Heitor, eu não conheço as religiões afro-brasileiras. Não tem problema. Se você olhar, né, pra letra da música, você vê que tem muitos substantivos próprios. Ou seja, começando com letra maiúsculas, né? Quando ele fala Pai Ogum, Pai Xangô, né? E tudo isso, pessoal, ou Xum, né? Tá com nome próprio. Ou seja, é o nome de uma entidade, nome de um deus, né? Nome de... Poderia ser o nome de uma pessoa, que não é o caso. Ou seja, nome de alguma representação, né? E isso é a crença de existência de deuses. Simples assim, tá? Interpretação básica de texto aqui, né? Mesmo que você não conheça. Por isso que a gente aprende aquelas regrinhas das classes morfológicas, das classes, justamente pra você fazer essa ligação de uma coisa com a outra. Entendeu agora? Então, questão 35, só pode ser a letra C de casa, tá? Crença na existência de deuses. Questão 36, economia canavieira. Ou seja, olha, falamos lá em cima, né? Da questão da cana de açúcar, tá aqui, né? E o objetivo da coroa portuguesa ao incentivar o tipo de atividade retratada na imagem foi... É, agora tá fácil, né? Letra A, promover a rotação de culturas das capitanias. B, manter o abastecimento do consumo interno. C, estimular a ocupação territorial do interior. O D, explorar o potencial lucrativo da colônia. Olha, pessoal, na época, né? Que tínhamos colônias espalhadas pelo mundo. A coroa portuguesa, né? Ela só tinha um objetivo com as colônias. Qual que é? A busca do lucro, ok? Ponto final. Ah, ela quer promover a rotação de culturas. Não, muito pelo contrário. No Brasil, só plantava cana de açúcar e dane-se se o solo vai ficar mais pobre, não vai. Se existe outra coisa. Não, o mercado quer cana de açúcar, vamos produzir cana de açúcar, tá? Então, A, a gente excluiu. B, manter o abastecimento do consumo interno. Não, muito pelo contrário. Toda produção não era pra saber se o pessoal no Brasil internamente ia consumir ou não, mas simplesmente pra vender, né? Então, não pode ser essa. C, estimular a ocupação territorial do interior. Não, as locais que eram produzidos, né? Principalmente com a divisão ali das capitanias hereditárias, você tinha ali, simplesmente pra produzir a live escala. Então, só sobrou uma, né? Questão 36, só pode ser a letra D de dado. Explorar o potencial lucrativo da colônia, né? Eles só buscavam, simplesmente, o lucro através da economia da cana de açúcar. Questão 37. Minha Itália, Alemanha, minha Espanha, Portugal. Talvez nunca mais eu veja minha terra natal. Aqui sou o povo sofrido, lá eu serei fazendeiro, terei gado, terei sol. O mar de lá é tão lindo, natureza generosa, que faz nascer assim espinho o milagre da rosa. O sonho, um poema chamado Sonho Imigrante. Na verdade, uma música. Mas vamos lá. A vinda desses imigrantes para o Brasil, nos primeiros anos após a proclamação da república, intensificou-se virtude da... Lembra que a gente falou com relação ao trabalho na aula, pessoal? Então, vamos lá. Vamos ver as questões. Como a gente viu em aula, após a proclamação da república, você teve ali a abolição, justamente, do trabalho escravo. Ou seja, você tinha ali pela primeira vez poder contar ali com... A produção precisava continuar, né? Então, a melhor forma e mais barata que você tinha é através dos imigrantes que vinham para o Brasil. Então, você teve muitos italianos, muitos portugueses, muitos espanhóis, como diz o próprio texto. Portanto, tem uma relação totalmente direta, né? Com a abolição do trabalho escravo, como diz na letra A de amor. Então, questão 37, a alternativa correta é a letra A. Questão 38. Questão de mapa. Vocês gostam de questão de mapa? Escreve aí nos comentários que eu quero saber. Eu gosto bastante. Então, a análise do mapa indica que esta prova que você está fazendo começou com os relógios. Letra A, marcando a mesma hora em todo o Brasil. B, marcando horas iguais em todas as regiões do Norte. C, no Acre, indicando horário mais cedo do que em Goiás. E D, em Minas Gerais, indicando horários diferentes do que o Ceará. Bom, aqui você tem que ir questão por questão, tá? Mas antes você tem que entender o mapa. Ó, o que a gente tem aqui, né? Vamos lá. Lembra que a gente falou dos horários? É uma das últimas aulas que a gente tem no canal. E aqui, ó, ele até facilitou a nossa vida, hein? Colocando o que é esse menos 2, menos 3, menos 4, Heitor? Isso aqui é com relação ao horário UTC, que a gente aprendeu em aula. Lembra? O horário zero é marcado em Greenwich, tá? Na Inglaterra. E aí você, andando para a esquerda, né? No mapa, você vai tirando as horas. Indo para a direita, aquela parte ali da Inglaterra, você aumentava as horas, né? E aqui, pessoal, tem os fuzos horários, né? Então, tá vendo essa linha aqui? Ah, essa parte é um fuzo horário. Tá vendo que tem outra linha aqui? Essa parte é outro fuzo horário. Aqui é o outro fuzo horário e assim por diante, tá? Lembrando que elas não são uma linha retas, porque senão ia ter estado, pessoal, no Brasil, que ia ter dois horários ou até três. Então, ia ser bem complicado. Por isso que ela tem esse desenho, não é exatamente reto, tá? Os horários, eles se adaptam. Por isso que é importante não pular a aula. Ok? Então, continuando. Questão 38. Vamos lá. Marcando a mesma hora em todo o Brasil? Não, tive. Eu que o Brasil tem diversos fuzos horários, né? E ainda, com o horário de verão, ainda pode mudar um pouquinho. Então, a gente sabe que não é a mesma hora no Brasil, tá? Lembra, em que seja, sempre dá uma questão assim, que você, que acompanha as aulas, tudo, para que você não tenha dúvida. Então, você já exclui a letra A aqui, né? Não tem nada a ver essa aqui, tá bom? Vamos lá. Letra B. Marcando horas iguais em toda a região norte. O que você faz? Vê aqui na região norte. Esse aqui, pessoal. Região norte. Tá vendo que tem aqui a linha? Ela tá dividindo no meio, não é? Ou seja, aqui é um fuso horário, aqui é outro. Você não precisa saber exatamente o horário, não é preciso. Podia ver aqui embaixo? Podia. Mas não é necessário. Ou seja, letra B já exclui. Tá vendo que a região norte tá dividida? Não pode ser. Letra C. No Acre, indicando o horário mais cedo do que o Goiás. Vamos ver? Onde que tá o Acre, pessoal? Tá aqui, ó. Lembra disso? Beleza? E ele tá marcando mais cedo? Tá marcando mais cedo. Tá bom? É a correta. Beleza? E aí, você tem a outra questão, que é a letra D. Minas Gerais. Cadê Minas Gerais? Minas Gerais. Marca, indicando o horário diferente do que o Ceará? Não. Tá vendo que aqui e aqui tá na mesma cor? Portanto, tudo isso aqui, pessoal, tem o mesmo fuso horário. Então, não pode ser a letra D, tá? Então, a nossa alternativa para a questão do 38 só pode ser a letra C de casa, tá? No Acre, indicando o horário mais cedo do que em Goiás. Questão 39. Revolução do efetivo de povinhos. E aqui tá por milhões de cabeças, tá? Então, você tem aqui um gráfico aqui por milhões ao longo dos anos, tá? De 85 até 2017. Sem ler aqui, pessoal, sem ler aqui, o que a gente já sabe, né? Que algumas regiões também, olha, por exemplo, essa linha com uma região sul, ela se manteve ao longo dos anos a quantidade. Essa linha se manteve a quantidade. Agora, teve duas aqui que, né, teve um crescimento legal, que é a região norte, subiu bastante, e essa outra região, que, né, segundo aqui o nosso pontilhado aqui, é a região centro-oeste. Então, a região centro-oeste também subiu, justamente, né, como a região norte. Agora, baseando nisso, vamos ver. O avanço da fronteira agropecuária, representa no gráfico, é maior em qual região? Ele simplesmente quer saber qual é aquilo que mais subiu, tá? Então, se você olhar, né, pra aqui, pras regiões, obviamente que a gente tem duas, né, você tem essa que subiu, e você tem essa que subiu. E aqui, pessoal, presta atenção que muita gente errou. Uma das questões mais fáceis e, ao mesmo tempo, das mais difíceis. Sabe por quê? Porque o pessoal quis ver qual era o número mais alto, e aí marcou essa, né? Ele quer saber, pessoal, qual que é aquela que mais cresceu. Não é o número mais alto, tá? E isso aqui, pessoal, por isso que é importante você estudar no lugar certo, tá? Por isso que eu falo, ó. Não pode, assim, tem que saber onde você tá estudando, né? E o pessoal deu o gabarito errado aqui em outro lugar, hein? Mas, ó, presta atenção. Não é porque aqui é o mais alto que é o certo. Por quê, Heitor? Porque aqui foi do 40 até 80. Então, você teve um crescimento, né, de apenas 40, ok? Percebeu a diferença? Porque foi do 40 até 80, aproximadamente, um pouquinho menos. Beleza. E aqui, nesse outro olhinha, você foi do 0 até quase o 50. Então, você teve um crescimento de 50 milhões de cabeças. Portanto, teve um crescimento maior. Apesar do número final ser menor, o crescimento, que é a pergunta, por isso que é importante ler a pergunta, né? Qual que é o maior crescimento? Só pode ser aqui a região norte. Beleza? Então, qual que é a norte aqui? Letra D. Então, questão 39 só pode ser letra D de dado, ok? Qualquer dúvida, escreve nos comentários que eu tô aqui pra te ajudar. Questão 40. São dois textos. Texto 1 e texto 2. Texto 1. Uma chart, né? Vamos lá. Artigo 1. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade de direitos. São detalhes de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com o espírito de fraternidade. Legal. Texto 2. A dignidade é a base de todos os direitos humanos. Seres humanos possuem direitos e devem ser tratados com a mais elevada proteção, precisamente porque cada um possui valor intrínseco. O principal documento brasileiro que promove aos cidadãos os direitos mencionados na Tiringa e no texto é... Aí é tranquilo, né? Qual que é... Aí não precisa nem ler as alternativas, pessoal. Qual que é o que promove aos cidadãos os direitos mencionados na Tiringa? O espírito de cidadania. Código Florestal, Statuto da Cidade, Constituição Federal e legislação. É a Constituição, pessoal. A Constituição Federal é o nosso documento mais importante que nós temos em nossa concepção jurídica, né? E é justamente o principal documento que todo brasileiro deveria ler. É o nosso documento base de orientação. Inclusive, essa Constituição de 89 é chamada de Constituição Cidadã. Lembra que a gente viu isso em aula? Justamente para acertar esse tipo de questão, tá? Então, questão 40, só pode ser a letra C de casa. Não tem como ser outra coisa. Não precisa nem ler o resto, tá? Tem Constituição? Beleza. Questão 40, C de casa. Questão 41. A festa junina era uma tradição das aldeias de Portugal. E foram portantes portugueses que a trouxeram ao Brasil. A festa de São João coincide com o dia mais longo do verão europeu. Olha que interessante. A presença no Brasil contemporâneo e a festividade descrita no texto reflete o que, pessoal? A imposição das festas religiosas em todo o país. B. Preservação de elementos da cultura lusitana, ou seja, portuguesa. C. Fortalecimento de uma nova tradição brasileira. Ou D. Legalização das manifestações culturais. Aqui entra a tradição de texto, né? Ele fala que a festa junina é uma tradição portuguesa. E nós a mantivemos. Manter essa tradição não foi imposta. Então, exclui a letra A. Ah, fortalecimento da tradição brasileira, pessoal? Não. Por quê? Porque é uma tradição que era portuguesa. Então, exclui a letra C. Legalização das manifestações culturais. Também não. Portanto, só pode ser a letra B de bola, tá? Questão 41. B de bola. Preservação de elementos da cultura lusitana. Porque a tradição simplesmente se manteve. Legal? Questão 42. A mobilização em torno da morte de um estudante foi estopim para a primeira grande manifestação pública daquele ano. Que comeria, três meses depois, na Marcha dos 100 mil. Ok? O evento foi um dos principais protestos contra a ditadura militar. Falamos em aula, hein? O aumento das manifestações públicas levou o governo Cosi Silva, naquele ano, em 68, a editar o ato institucional AI-5, tá? Beleza. O texto trata de uma época de autoritarismo no Manazinho. Marcado pelo quê, pessoal? A gente falou da ditadura militar várias vezes, então é bem tranquilo, né? Letra A. Desaparecimento de presos políticos. Olha, essa aí já matou a questão. Por quê? Na época da ditadura militar você não podia ter opositores. Portanto, a gente falou bastante disso, mas vamos ver as outras, né? B. Enfraquecimento da capacidade artística. Não, você teve produções artísticas. O que teve depois, né? Foi uma censura, mas aí é outra conversa, tá? C. Aumento das garantias de direitos individuais. Muito pelo contrário, né? As garantias de direitos individuais foram bem restritas nessa época. E D. Fortalecimento da atuação dos parlamentares eleitos. Não, muito pelo contrário, né? Um governo ditador, ele quer ter o poder centralizado. Portanto, questão 42. Só pode ser a letra A de amor. Desaparecimento de presos políticos. Questão 43. Matriz energética brasileira. A matriz energética... Desculpa, pessoal. A matriz elétrica é formada pelo conjunto de fontes disponíveis apenas para geração de energia elétrica em um país, estado ou no mundo. Precisamos de energia elétrica, por exemplo, para assistir televisão, ouvir música no rádio, acender a luz, ligar nossa geladeira, carregar no celular, entre tantas outras coisas. E você tem ali uma porcentagem, né? Isso é de 2019. Então, de energia. Então, a grande maioria, 65% também na hidráulica, né? 8% ali biomassa, quase 7% da solar e eólica, 4% carvão, petróleo 2%, gás natural 10% e nuclear 2,5%. Beleza. A análise do texto e do gráfico demonstra que a fonte que mais influencia a matriz energética brasileira vem. Só você vê qual que é que tem mais porcentagem, pessoal. E qual que é a bacias hidrográficas? Por quê? Ela representa nesse gráfico mais da metade, né? Mais precisamente, a hidráulica é 65,2%. Portanto, alternativa correta, simples assim, interpretação de gráfico, tá bom? Por isso que a gente tem uma aula sobre isso. A questão 43 só pode ser a letra A, de amor, tá bom? Qualquer dúvida, já sabe. Escreve aí embaixo nos comentários. Questão 44. Para celebrar a história das guerreiras recorrentes no território do Altingu, as Altaxinguanas fazem, de vez em quando, a festa das mulheres. Nesse período, dominam o poder público e ocupam o pátio da aldeia. Assumem a atividade dos homens, ameaçam aqueles que não cumprem com seus deveres e lutam uca-uca. Uma atividade masculina. Também pintam a parte superior do tronco. A área que normalmente só os homens pintam, cantam versos de canções masculinas e usam os belos cocares de penas reservados aos homens. O efeito descrito no texto representa uma situação temporária, né? Que acontece do quê, pessoal? De fragilização social, de inversão dos papéis, exclusão econômica ou exaltação da violência. É só interpretar o texto, né? Se você teve dúvida, lê-lhe com calma de novo, linha por linha. Mas ele fala simplesmente que as mulheres assumem os papéis dos homens temporariamente, né? Nessa tribo. Portanto, ela é simplesmente uma inversão de papéis, de interpreção de texto básico, tá? Questão 44, letra B de bola. Questão 45. Estima-se que 18 milhões de toneladas de sedimentos são arrastados zonalmente para a calha do Rio São Francisco, até o reservatório de Sobradinho. Um indicador desse processo acelerado de assoreamento é a condição precária atual da navegabilidade do Rio São Francisco. Até mesmo nos trechos mais ainda navegáveis, a navegação vem sofrendo reveses, sobretudo na entrada do lago do Sobradinho, onde é um intenso assoreamento, né? Acumulação de terra, né? Multiplica os bancos de areia, ou seja, os barcos não conseguem sair e ele fica intransitável, tá bom? Qual medida vem intensificando o assoreamento destacado no texto? Letra A. Melhoria dos solos, retirado da vegetação, privatização dos portos ou diminuição da mineração, pessoal? Aqui, pessoal, você tem que entender uma coisa, que quando a gente tira a questão da natureza que já existe nessas regiões, ou seja, da própria vegetação, né? Você tem ali uma acumulação dos solos, porque, obviamente, quando a gente tem muita vegetação, os solos, eles ficam mais firmes, eles não caem, tá? Porque eles ficam ali presos às raízes das árvores e tudo mais. Mas, logo, né, com a imensa quantidade de retirado de vegetação dessas áreas, a gente tá falando cerca de 18 milhões de toneladas de sedimentos, pessoal, é muita coisa, tá? E quando a gente faz isso, né, você tem um deslizamento de terra nas regiões, né, dos rios, principalmente nesse caso, no Rio São Francisco. Logo, a alternativa correta, tá, é a letra B, dipolar, na questão 45, retirada da vegetação. Como vimos, né, a gente teve uma aula falando do desmatamento, dos principais problemas, a gente colocou essa alternativa lá, tá? Questão 46. O sítio arqueológico, o Cais do Balon, localizado na zona portuária do Rio de Janeiro, ganhou o título de Patrimônio Mundial da Unesco. Lembra que a gente fala sobre Patrimônio Mundial? O lugar foi o principal porto de entrada dos escravos africanos no Brasil. Representa a exploração e o sofrimento das pessoas que foram trazidas à força ao país até meados do século XIX. O Cais do Balon é um local de memória que remete a um dos mais graves crimes contra a humanidade, a escravidão, beleza? Por ser o porto de desembarque dos africanos, o Cais do Balon representa simbolicamente a escravidão e evoca memórias dolorosas com as quais muitos brasileiros afrodescendentes podem se relacionar. O sítio arqueológico mencionado no texto deve ser preservado, com o objetivo de manter vivo a memória sobre o quê, pessoal? Controle técnico da marinha, episódios trágicos da história, fluxo de viajantes estrangeiros ou registros de atividades artesanais. Interpretação de texto, pessoal. Ele fala justamente que deve ser preservado, ele escreve isso no texto, tá? Que deve ser preservado justamente devido aos episódios trágicos que aconteceram ao longo da história, com relação ao período da escravidão, dos escravos que eram trazidos da África para o Brasil. Portanto, interpretação de texto, é só ler o texto, a única alternativa incorreta fica ali. Questão 46 só pode ser a letra B de bola. Episódios trágicos da história. Questão 47. Ao general João Batista de Oliveira Figueiredo, presidente da república, empossado em março de 79, ou seja, durante o ditadura militar, caberia dar continuidade ao processo de abertura política. O presidente não deixava dúvidas sobre suas convicções e disposição em possibilitar o retorno da democracia ao país. Em um contato com jornalistas, ele teria afirmado É para abrir mesmo. Quem quiser que não abra, eu prendo e arrebento. A frase do presidente Figueiredo foi dita durante o período de retorno do Brasil à democracia, aos fins dos anos 70. Lembrando, né, 64 até 85. Então, ainda faltava ali alguns anos, mas o final da ditadura foi uma abertura gradual e lenta, como eles diziam, né, para a democracia. Apesar de pronunciar em favor da abertura política, o posicionamento de Figueiredo contrariava o ideal de democracia, né, porque ele falou, quem não concordar, eu arrebento, né. Então, enfim. Letra A. Impunham respeito às leis criadas pelos presidentes que antecederam. B. Obrigava o cumprimento das leis pelo povo. C. Apresentava o processo político com uma vontade pessoal, o D. Estimulava a mobilização e participação popular. Bom, pessoal, né, ele simplesmente, né, como a gente pode ver quando ele fala, é para abrir mesmo. Mas quem quiser que não abra, eu, e eu, ele não fala nós, ele fala eu, e eu prendo e arrebento, né. Então, o próprio posicionamento que ele teve, que o Figueiredo teve, ele contrariava o ideal de democracia, né, porque justamente era contra ali, a quem era contra as ideias dele. Então, isso representava, obviamente, o processo político, né, como uma vontade pessoal, tá bom? Quando ele usa, né, os verbos na primeira pessoa. Então, questão 47, quase questão de português, né, letra C de casa. Questão 48. Dois textos? Vamos lá. Texto 1. Área núcleo de reserva da biosfera da Mata Atlântica, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, é monumento nacional tomado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, por seu significado histórico, pesagístico e cultural. Em seus cerca de 140 hectares, abrigam um acervo de valor incalculável para a ciência e a cultura nacional. E o 2. O Museu Histórico Nacional, o Grado em 22, surgiu com o objetivo de preservar e divulgar a história nacional. Falando ali, né, de duas áreas relevantes. Apesar de diferentes, as duas instituições mencionadas no texto, propõe-se a quê, pessoal? Tanto o Jardim Botânico do Rio, quanto o Museu de História Nacional. Por que que eles foram criados? Segundo o próprio texto, né, Letra A, resguardar a memória do país, B, fortalecer o comércio da cidade, C, privatizar os arquivos de pesquisa, ou D, ampliar as áreas de reflorestamento. Lembrando, a gente está falando de um Jardim Botânico e de um Museu Histórico Nacional. Portanto, é justamente para preservar a história do país, ou seja, a memória, né, resguardar a memória do país para ser mais direto. Portanto, questão 48, letra A, de amor. Lembra que a gente falou sobre a questão do patrimônio histórico e tudo mais? É isso aí, tá vendo? Não é difícil as questões, nem seja, pessoal. Questão 49. A quase totalidade, 92,6% da população brasileira feminina de 14 anos ou mais, que apresenta mais de 80 milhões de pessoas, realiza fazeres de larga e cuidados de pessoas, em uma média de 21 horas semanais. Se as mulheres cozinham para alguém que vai trabalhar, se levam uma criança para a escola, que às vezes nem é seu filho, para alguém poder trabalhar, elas estão movidas nesse emaranhado de sustentação da sociedade. O cotidiano das mulheres mencionadas no texto é marcada pelo quê, pessoal? Valorização das tarefas manuais, ampliação das atividades educativas, transformação das obrigações diárias e sua concentração de funções domésticas. Bom, como o próprio texto fala, né? As mulheres, quase 100%, né? 92,6% elas têm uma concentração muito grande, infelizmente, de funções domésticas, muitas vezes até sozinhas, tá? Além de trabalhar, além de realizar outras coisas, tá bom? Então, introdução de texto também, questão 49, letra D de dado, concentração das funções domésticas. O texto, ele dá vários exemplos sobre isso, tá bom? Questão 50, jogos da final da Copa de Refugiados acontecem no feriado prolongado em São Paulo. Com o tema, não me julgo antes de me conhecer, o campeonato de futebol realizado pela ONG África do Coração, parceira da Agência da ONU para Refugiados, já está em seu quinto ano. Iniciou em São Paulo a proposta de integrar os refugiados da cidade no contexto da Copa do Mundo de 14. Em 18, cerca de mil pessoas refugiadas, imigrantes e mesmo brasileiras, estiveram na descruta dos campeonatos regionais, com 41 seleções formadas em 27 nacionalidades diferentes. Na ação da escrita, qual elemento foi usado para promover a integração entre os diferentes povos, pessoal? Bom, a gente lê o texto, né? E aí ele fala. O que tem de ela em comum? A religião? Ele falou que todo mundo tem a mesma religião ali na África? Não, nada a ver. B, interesse pelo esporte? Exato, né? Aliás, era jogos de futebol, né? Uma ONG que fala de jogos realizados entre os imigrantes. Portanto, é essa, né? Mas vamos ver as outras. C, influência do idioma local? Não, a África tem vários idiomas diferentes. D, aceitação pela classe social? Também não tem relação, né? Inclusive, lhe dá o exemplo da Copa do Mundo até para facilitar para que ninguém erre essa questão. Portanto, questão 50, por causa do interesse pelo esporte, letra B de bola, ok? Questão 51, texto 1 e 2. No texto 1, Vista da Lagoa do Boquirão e do Aqueduto de Santa Tereza, tá bom? Uma imagem aí de 1790. E no 2, pessoal? O panorama do Aqueduto do Cariofa a partir do Lago da Lapa. É a mesma imagem, só que essa aqui do ano de 2020. A comparação entre as imagens em dois momentos históricos no bairro da Lapa e no Rio revela a seguinte transformação, né? Qual que é a diferença dessa imagem para essa? Basicamente, é isso que ele quer saber. Então, vamos lá. Letra A, ampliação da área aterrada. B, redução do saneamento básico. C, expansão das moradias populares. D, retração das atividades industriais, pessoal. Então, quando a gente olha essas duas imagens, né? A gente vê, tá vendo que aqui a gente tem muita natureza. Qual que é o que se destaca mais? É o rio, floresta e tudo mais na paisagem. E aqui? Não tem nada, né? Aqui a gente já tem só cimento, 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 cimento. É a grande diferença entre as imagens, não é? Isso significa que a área foi aterrada, tá bom? Ou seja, ela aumentou ou diminuiu a área aterrada? Aumentou, ou seja, a gente teve uma ampliação. Portanto, na questão 51, só pode ser a letra A de amor, tá bom? Ampliação da área aterrada, tá? Questão 52. Todo brasileiro tem direito à moradia. E aí, um monte de gente, infelizmente, né? Vivendo ali na rua e sonhando em ter uma casa. Ou seja, propaganda é diferente da realidade, né? E aí ele pergunta, simples assim, qual problema social é evidenciado na imagem? Violência urbana, trabalho informal, déficit habitacional ou de poluição atmosférica? Simples, né? Déficit habitacional. O que é o déficit? É diminuição, né? Ou seja, as pessoas não têm acesso à questão da habitação, ou seja, de moradia. Tá? Simples, Heitor, simples. Às vezes, algumas questões são mais fáceis que outras, tá? Então, questão 52. Letra C de casa. Questão 53. Relação entre o campo e a cidade. Hoje, na escola, a professora falou sobre a importância do trabalho realizado no espaço rural e urbano no nosso estado. Ela disse que no campo e na cidade é a relação de interdependência. Daí pensei no trabalho lá na indústria. É verdade. Meu filho, eu trabalho com a fabricação de máquinas, que serão utilizadas nas atividades rurais, como a produção de alimentos. Os alimentos poderão ser consumidos pelas pessoas que moram no campo e nas cidades. Nossa, pai, como a professora falou, as atividades no campo e na cidade estão interaligadas. E aí, a mãe encerra, né? Quem quer um pedacinho de bolo de milho. Beleza. A charade, pessoal, expressa que o conhecimento adquirido pelo aluno na sala de aula foi importante para compreender que a cidade e os campos são caracterizados pela relação de... Qual que é a relação entre a cidade e o campo, segundo o texto, pessoal? Segundo o texto. Elas têm uma dominação, uma manda na outra, complemento, ou seja, impede igualdade, d, subordinação, uma é mais importante que a outra, ou d, distanciamento, uma não tem relação com a outra. O que vocês acham? Exatamente, né? A questão 53 só pode ser a letra B, complemento, ou seja, tanto uma quanto a outra são importantes e impede igualdade, tranquilo? Questão fácil, né? A questão 53 complementa uma a outra, tá? Letra B, dipola. Questão 54. Matopi... Matopibate. As pessoas se reúnem pelo menos duas vezes por semana para ensinar músicas tradicionais gaúchas. O ponto de encontro é o Centro de Tradições Gaúchas, localizado no município de Luiz Eduardo Guimarães, da Bahia, a mais de 2.500 quilômetros de distância entre Rio Grande e do Sul, terra que muitos sequer conhecem. Entre os mais de 100 alunos que formam quatro turmas de invernada, de mirinha adulta, grande parte nasceu bem longe do sul, na pista de dança. Filhos de gaúchos e de paranaenses se misturam a jovens baianos, mineiros e goianos, na troca de pessoas de chamamé, xote, rancheira, milonga e bugio. Essas tradições realizadas fora de seu local de origem são resultados das migrações, ou seja, dos pais e tudo mais. Por causa de migrações o que, pessoal? Internas, pendulares, forçadas ou sazonais. Só por aí você já mata a questão, né? Letra A, internas que são feitas entre estados brasileiros. Beleza, olha só. Ou seja, da região sul e nesse caso, nesse caso, nesse exemplo, para a Bahia. Portanto, já falou, né? A questão letra A. Então, internas que são feitas entre estados brasileiros. 54, letra A de amor. Amor, tá bom? Porque é dentro do Brasil, por isso que é considerada interna, tá bom? Questão 55. Uma alternativa de intervenção visando a solução para o problema vivenciado no mapa é... Bom, vamos ver qual é o problema. Aqui tem um mapa da região norte, nordeste e centro-oeste do Brasil, né? E aí você tem as áreas de floresta, tá bom? Segundo aqui a nossa legenda. E a área mais escura, pessoal, é o desmatamento até 2011. Você vê que o desmatamento foi bem amplo em alguns locais, não é verdade? E aí ele pergunta, olha, qual que é uma alternativa para solucionar um desses problemas aí? E ele vai dar alguns exemplos. Você tem que matar aquela que você acha melhor. Letra A. Criação extensiva de grado? Não. Quando a gente tem uma criação extensiva de grado, a gente tem que desmantar mais áreas ainda, né? Então não pode ser. Bem, introdução do cultivo da soja é a mesma coisa. Para plantar a soja, tem que tirar o terreno, limpar o terreno, ou seja, vou desmantar mais. Também não pode. C. Implantação do parque tecnológico? Também não. Letra D. Imagina também do parque, né? Vários estados juntos. Letra D. Exploração sustentável de recursos naturais. Ou seja, aquilo que eu retirar, eu vou também produzir ali para aquilo se manter. Perfeito. Então questão 55, letra D de dado. Exploração sustentável de recursos naturais. É só retirar aquilo que é consumido e depois restituir aquela área, né? Deveria ser assim. Questão 56. Proporção da população urbana que vive em favelas, de 2000 até 2014. Então, olha só, pessoal. Segundo aqui a nossa legenda, a cor mais clara é dos anos 2000 e da questão de 2014, hein? A região mais escura, tá bom? Então você tem aqui em diferentes partes do mundo. África Subsaariana, Ásia Central, Oriental, Norte da África, América Latina, Europa e Austrália. Então a grande maioria você teve uma diminuição das pessoas que vivem em favelas ao longo do mundo, né? Mas nem em toda a região. Por exemplo, a Europa, apesar de ser um número muito pequeno, se manteve. E Austrália e Nova Zelândia também. Mas são números bem menores comparado ao resto. Vamos ver qual é a pergunta que nosso ensaio já quer, né? No gráfico, a proporção de população que vive em favelas apresentou o quê? Letra A. Redução na África. Então você vai na África, ok, é a primeira. Teve uma redução? Bom, em 2000 era 65. E a 2014, 56, opa, reduziu. Vitor, é a alternativa. É, é a alternativa, tá? Então 56 é a letra A de amor. Mas vamos ver os outros. B, acréscimo da Ásia. Vamos lá, Ásia, você teve um aumento? Não, foi de 46 para 32, diminuiu. 38 para 28, também diminuiu. Então não pode ser a B. Aumento na América Latina. Na América Latina, era 29 e foi para 21. Também diminuiu, não teve aumento. Então não pode ser a C. E D, diminuição na América do Norte. A América do Norte está aqui, pessoal. Ela se manteve, nem aumentou, nem diminuiu. Então não pode ser a letra D. Portanto, questões 56, só pode ser a letra A de amor. Redução na África. Interpretação de gráficos e trabelas. Viu que aula importante é essa que a gente viu? Olha só, questões 57. A gente viu essa imagem do Portinari até em aula, né? Coincidência? Não, eu estudei as provas anteriores, pessoal. Então vamos lá. Questão 57. A situação retratada no quadro, da primeira metade do século XX, tem como causa socioeconômica o quê, pessoal? A gente está falando do século XX, né? Metade, ou seja, lá por volta de 1950. Ou seja, após a Segunda Guerra Mundial. E essa situação dessa imagem, dessa pobreza e tudo mais, ela representa o quê? Letra A. Ampliação da agricultura familiar. B. Expansão dos fluxos migratórios. C. Concentração de renda. D. E se não tem como causa da redução da natalidade. Aqui, pessoal, né? É justamente um problema onde você teve poucas pessoas com muito dinheiro e muitas pessoas com pouco dinheiro. Isso é um problema de concentração de renda, tá? Por isso aqui é a pobreza sendo retratada, ou seja, questão 57, letra C de casa, por causa da concentração de renda, tá bom? Questão 58, vida de empreguete. Todo dia acordo cedo, moro longe da emprego, quando eu chego do serviço, coloco meu sofá. Tá sempre cheia a condução, eu passo o pano, esfrega o chão, a outra vida é feita até onde não há. Levo vida de empreguete, eu pego a sete, fim de semana é salto alto, a ver no que vai dar. Um dia eu compro apartamento e viro socialite. Toda boa, com o meu ficante viajar. A letra da canção, tema de uma novela brasileira de 2012, representa as empregadas no México como indivíduo. Letra A, sem engajamento da esfera cultural. B, com participação de sindicatos locais. C, com expectativa de gestão social. D, sem perspectiva da promoção salarial. Bom, no texto ele fala, olha, ela fala como é que é o dia a dia durante a semana e no final de semana, né, ela faz outras coisas e ela fala, olha, um dia espero comprar meu apartamento e virar socialite. Ou seja, há uma expectativa, na penúltima linha do texto, né, de aceição social. Portanto, questão correta é a letra C de casa, tá? Por causa dessa penúltima linha, tá? Com expectativa de aceição social. Questão 59, dia 28 de agosto de 63, Martin Luther King discursou com o seu sonho de uma América e um mundo com a igualdade de negros e brancos. Dizia King, tem um sonho em que meus quatro filhos viveram um dia em uma nação de não serem julgados pela cor de sua pele, mas pelo teor de seu caráter. Quem nunca viu o discurso dele, né, por favor, tem que ver, né, pelo amor de Deus. O discurso do líder do movimento negro nos Estados Unidos tinha por objetivo rejeitar o quê, pessoal? Plano de políticas cotistas, acordo de tolerância racial, projeto de ações afirmativas ou do sistema de segregação social. Como a gente estuda em aula, pessoal, os Estados Unidos tem um problema com relação à questão, né, racial. Um problema muito forte já nos últimos anos que ainda está em grande luta lá, né. É um problema aí que atravessa ali, é muito forte, muito problemático. Portanto, é uma causa justamente que antes você tinha uma segregação, uma separação que vinha, né, dessa questão social e tudo mais. Portanto, a questão 59, certamente a letra D de dado, tá, sistema de segregação social. Infelizmente, né, isso foi em 63 e até hoje a gente ainda não conseguiu resolver, nem no mundo e ainda nos Estados Unidos, né. Tendo em vista os últimos acontecimentos, mas vamos ter fé. Questão 60 e última. A imagem, a gente está vendo aqui uma imagem bem impactante. A imagem representa uma estratégia que é utilizada pelos produtores rurais no Brasil, né, com o objetivo de... Isso aqui, pessoal, né, a gente, você tem uma grande queimada, né, para depois utilizar a terra. Então, infelizmente, isso destrói completamente o solo, enfim, é um grande problema, tá. Isso acontece bastante para a produção, né, agropecuária principalmente. Então, vamos lá. Letra A, monitorar a área de cultivo, B, expandir a criação de gado, C, dispersar os insetos da região, nossa, D, diversificar as espécies de plantas. Não, é justamente para a criação de gado. De gado, isso é uma estratégia, a gente falou em aula bastante isso, né, na questão 60, só pode ser a letra B de bola. Por quê? Porque eles justamente pegam uma área de floresta, queimam tudo, destrói todo o solo, justamente porque é a forma mais barata, digamos assim, para você criar gado depois, né, nessa área. Mas, claro, você destrói todo o meio ambiente, destrói toda a natureza que estava ali, o solo fica aí recuperado por anos e anos. Então, é bem complicado, tá, mas infelizmente é a prática mais adotada. Então, questão 60, letra B de bola, expandir a criação de gado. Questão 31, nosso sítio era pequeno pelas grandes fazendas, cercado, precisamos vender a propriedade para um grande criador de gado e partimos para a cidade grande. A cidade partiu ao meu lado, a lavoura virou colônião e acabou-se o meu reino encantado. Beleza. Pessoal, o processo evidenciado na canção traz como consequência para o campo no Brasil. Lembra que a gente falou bastante sobre a questão do campo, da região rural e também da relação, né, com a questão urbana em aula? Beleza. Então, a gente vai achar essa relação dessa música com uma das quatro alternativas. Bom, lembra que a gente falou de alguns problemas que atualmente o campo está passando? Um deles, que a gente falou bastante, é que as terras estão cada vez mais nas mãos de poucas pessoas. Isso significa o quê? Traduzindo em miúdos, é o aumento de concentração de terras. Ou seja, cada vez mais, né, mais terras estão na mão de poucas pessoas, tá bom? Com poucos donos cada vez mais. Ok? Então, questão 31. Fácil, fácil. Questão que vimos em aula várias vezes, hein? Questão 31. Letra D. De dado. Aumento de concentração de terras. Caso você queira estudar, você sabe, né? Aqui no canal a gente tem todas as playlists de aulas aqui, totalmente de graça aqui pra vocês. Questão 32. O aplicativo ajuda a combater a violência contra crianças no Brasil. O novo aplicativo de celular, criado pelo Fundo das Nações Unidas para Infância e Adolescência, Unicef, está ajudando a combater a violência contra crianças no Brasil. Legal. Só no primeiro semestre desse ano, a Secretaria Nacional de Direitos Humanos recebeu quase 50 mil denúncias de agressões, uma média de 271 por dia. Olha só, quase 11 por hora. O resultado alcançado pelo uso do recurso tecnológico mencionado é explicado pelo quê? Pessoal, letra A, ação empresarial, B, intervenção jurídica, C, participação popular ou D, política educacional. Quando ele fala que esse aplicativo, onde as pessoas podem simplesmente fazer ali a denúncia, olha, o próprio título fala, né? O aplicativo ajuda a combater a violência contra crianças no Brasil. E isso pressupõe que a população vai utilizar o aplicativo e, consequentemente, vai fazer as denúncias, tá bom? O nome disso, pessoal? Participação popular, interpretação básica de texto. Portanto, questão 32 só pode ser letra C de casa. Participação popular. Questão 33. Crescimento anual médio da população agrícola. E aí você tem vários produtos, né? Do arroz até a laranja e nas décadas de 50, década de 60 e década finalzinho aí dos anos 60 também, tá bom? E aí pra gente comparar. No período retratado na tabela, a produção de alimentos como o feijão e a mandioca alterou-se em razão da... Então, vamos ver o feijão e a mandioca. Feijão é o segundo, tá bom? E você teve aqui, olha, 2,92, depois aumentou pra 4,19, só que no final, olha, negativo, tá bom? De 1,60. E o outro que ele fala é a mandioca. Tava 3,33, depois aumentou pra 6,06,07. Depois, olha, negativo também, né? O que significa que eles estão o quê? Produzindo menos do que a demanda necessária, ok? Por isso esse negativo. E aí ele quer saber, né? Por que que isso alterou? Letra A. Inflação dos produtos agrícolas. B. Diminuição das demandas nacionais. C. Limitação das técnicas tradicionais. Ou D. E produção de gêneros para a exportação. Não vamos esquecer, né? Que nesse período, a gente tá falando aqui no Brasil, no final, aqui dos anos 60, portanto, lembra que a gente teve um período de ditadura militar que foi de 64 a 85 e a gente teve, né, uma grande política nesse período de exportação, né, de consumo externo, ou seja, o consumo interno, ele era deixado um pouquinho mais de lado pra valorizar as vendas, tá bom? Portanto, isso, o nome disso é exportação, quando a gente vende pra fora do Brasil, tá? Não vamos esquecer, por isso é que a data que é muito importante pra você acertar esse tipo de questão pra fazer essa ligação, tá? Portanto, a alternativa correta na questão 33 é a letra D de dado. Produtos, produção de gênero para exportação. Lembra? Pírito da ditadura, né? No começo, principalmente, o foco era a exportação, como falamos em aula, tá? Questão 34, dois textos. Texto 1. Em Caicó, Rio Grande do Norte, os indicados dos servidores públicos farão o lançamento da campanha de valorização em respeito social aos profissionais do município. O Guarim é pouco valorizado publicamente, socialmente, por isso queremos ampliar os olhares para uma conscientização do papel social desempenhado por ele. Destaca o presidente do sindicato. E o texto 2. Então, no primeiro texto, né, tá falando que o Guarim, né, ele é pouco valorizado e eles queriam ter uma conscientização maior. E no texto 2, né, falando que as pessoas no Rio de Janeiro, elas estão sendo multadas por jogar lixo na rua, beleza? E aí ele fala, no Brasil do século XXI, as duas ações realizadas demonstram o que, pessoal? O que a gente tem em comum entre os dois textos? Letra A, urgência de coibir os atos de preconceito. B, importância de incentivar os hábitos de ENC, necessidade de promover as práticas de cidadania. Ou D, responsabilidade de cumprir as normas da legislação. Pessoal, quando a gente tá falando, né, das pessoas jogarem menos lixo na rua e também se conscientizarem da importância do papel social e público, né, do Guarim, e isso é um ato de cidadania, tá bom? Portanto, simples, tranquilo, tá bom? Só ver o que os dois textos têm em comum. Portanto, a questão 34, vamos ficar com a letra C, tá bom? C de casa, necessidade de promover as práticas de cidadania. Questão 35, também falando do lixo, olha, destiração final do lixo. 13% vai pra compostagem ou reciclagem e 87% vai pra aterros ou lixões e nem são tratados e nem nada, né, pessoal? E lembra que a gente falou em aula dos problemas que isso acarretam, né? A inversão dos... Por isso que a gente tem uma aula sobre reciclagem e sobre lixo. Então, pra você acertar esse tipo de questão, tá? A inversão dos números representados no gráfico, se fosse o contrário, pessoal, se fosse o contrário, né, só 13% fosse pros aterros e 87% fosse reciclado, reduziria os índices de quê, pessoal? Se a gente tivesse mais, muito mais reciclagem do que compostagem e do que aterro. Vamos ver. Letra A, consumo de produtos degradáveis, B, poluição dos lençóis ferráticos e rios, C, despejo dos resíduos de indústrias e fábricas ou D, Empregabilidade no setor da limpeza urbana, tá? Se a gente tivesse, né, uma valorização, né, disso tudo, o que ia diminuir, certamente, né, era a poluição dos lençóis freáticos e rios. Por que, Heitor? Eu vou te explicar. Porque toda vez que a gente tem um depósito de aterros e lixões, que onde o lixo não é tratado, né, há um composto orgânico que é depositado na superfície, né, do solo onde esse lixo está, e depois esse composto orgânico, ele acaba se misturando lá embaixo, né, no subsolo e entra em contato com a água que está lá, que são os famosos lençóis freáticos, tá bom? Em contato com isso, esse lençóis freáticos é contaminado e automaticamente, né, a água e os rios ali ao redor também ficam. Então, isso é um problema muito grave de poluição que deve ser combatido. Então, questão 35, fácil, poluição dos lençóis freáticos e rios. Questão 36, um grupo de portadeiras do interior do Ceará luta para aumentar a produção, variar as mercadorias e colocar em ação uma loja virtual. Uma das idealizadoras da proposta afirma que as artesãs acostumadas a trabalhar na soleira das portas de sua casa passaram a ter grande demanda pelos produtos depois de participarem de dois grandes desfiles. As modificações na atividade mencionada estão sendo estimuladas pela letra A. Expansão das vendas B. Elevação da escolaridade C. Manutenção dos empregos D. Qualificação da mão de obra barata Como ele fala no texto, né, que esse grupo de portadeiras estão, logo no começo, luta para o que, pessoal? Aumentar a produção. Por que alguém quer aumentar a sua produção? Pensa um pouquinho. Justamente para vender mais Simples, então. É, simples. Portanto, questão 36 Interpretação de texto. Isso também é matéria de história, né? Então, questão 36 Letra A de amor. Expansão das vendas Questão 37 Vamos lá A diferença média do salário entre os brasileiros com graduação Os que não tem era de 219% em 2011, segundo dados divulgados pelo IBGE Trabalhadores que concluíram a faculdade recebiam aproximadamente 4.135 reais por mês Ao passo que os demais tinham um salário de 1.295 reais É, exatamente. Menos professor, né? Brincadeira essa parte. Vamos lá Um fator que explica essa diferença salarial apresentada é o que, pessoal? Segundo o próprio texto Letra A Adoção da carteira assinada B Obtenção da formação superior C Ampliação do emprego industrial D Informatização das empresas nacionais Isso é certo. Esse tipo de questão, pessoal, não viaja na maionese, tá bom? Leia o texto sempre Interpreta aquilo que o texto está falando Por isso que tem o texto Por isso, né? O que ele fala? Que essa diferença é por quê? Por causa da formação superior Ou seja, pra quem tem, né? Diploma de graduação Ou aqueles que não tem Simples O que o texto fala? Portanto, questão 37 Fácil, fácil, tá bom? É letra B Diploma Obtenção da formação superior Tá? Ah, então, mas Também podia ser a A, né? Porque quem trabalha tem carteira assinada Não necessariamente Você sabe, né? Que apenas um terço dos trabalhadores hoje no Brasil Como vimos em aula Tem carteira assinada, tá? Então, não é uma realidade constante, tá? Não é obrigatoriedade isso Questão 38 Fatores climáticos Particularmente Temperatura e umidade São de grande importância Na taxa de alteração química da rocha O ambiente ideal para intemperismo químico É a combinação de temperaturas quentes Elevada Umidade O bioma brasileiro Mais sucessivo a esse tipo de ação É o Lembra que a gente falou dos climas e vegetações? E eu falei, olha pessoal Esses aqui vocês tem que decorar E principalmente só essas características Por que que eu dei aquelas características em aula? Porque são as únicas que caem Tá? Então, mas claro Por alguns você também consegue excluir, tá? Mas lembra que a gente falou sobre as temperaturas quentes E grande umidade? Qual é a característica dele? É o Pampa, o Cerrado, a Caatinga e o Amazônia Isso aqui não adianta, né? Você tinha que lembrar da aulinha E saber, né? Que na Amazônia Você tem, né? Temperaturas muito quentes Uma umidade muito grande Portanto, questão 38 Fácil, fácil Pra quem assistiu as aulas Aqui no Quiz de Seu Sonhos Letra D De dato Não adianta Aquilo que eu falo em aula Que é pra você decorar É pra decorar, tá? E aquilo que eu falo Que não é preciso Não é preciso Então, só seguir o passo a passo das aulas Questão 39 Castelo de Madeira Vivi pensando a vida inteira Em fazer um regaço Mas agora conquistei meu sonho Aquele abraço Mas não importa se este chão de terra tem poeira Realizei meu sonho Meu castelo de madeira O tema central dessa canção Relaciona-se com qual direito humano, pessoal? Quando ele fala Ah, cara, agora realizei meu sonho Meu castelo de madeira O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer Com acesso à moradia Ou seja, a minha terra O meu chão de terra O meu castelo A minha fortaleza O meu lar Portanto, isso quer dizer O direito à moradia Ter uma casa Ter uma residência Um apartamento Enfim, o que seja Ter o seu próprio espaço habitacional Tá bom? Então, questão 39 É letra A Acesso à moradia Tá? Legal, né? Questão 40 O açúcar O açúcar criou condições materiais De modo de viver e de pensar Um jeito de sermos brasileiros Divididos entre gente importante E gente insignificante Entre senhores e escravos As amarguras do açúcar E não suas doçuras Desenharam a cara do brasileiro e do Brasil Lembra quando a gente falou Da colonização portuguesa E da importância do açúcar Na sua produção Para a economia Naquela época? Então, vamos ver O que é que o texto Tá perguntando Qual é a nossa pergunta De acordo com o texto Que características Da colonização portuguesa Continua influenciando A realidade brasileira Atual? Ele quer saber hoje Qual é esse reflexo Que nós temos hoje Letra A As tecnologias agrícolas E a discriminação racial C As tradições alimentares O D A dependência econômica Essa questão Pessoal Ela é um pouquinho Polêmica Eu vi que muita gente Até na correção da época Da prova Deu outras alternativas Mas a gente tem que entender Um pouquinho a cabeça Do em que seja Tá? Porque Lá em cima Na quarta linha Ele fala bastante Com relação A questão Entre Senhores E escravos Esse é o segredo Para você acertar Essa questão Eu vou ler o texto E aí Obviamente Você tinha Um Um grande conflito Ali e tudo mais E depois ele fala Das amarguras Do açúcar Ou seja Tudo aquilo De ruim Que essa economia Que era uma economia Totalmente baseada Na questão Dos escravos Tá bom? Não vamos esquecer disso Que quem trabalhava Nessa época Eram os escravos Portanto Hoje Qual é o reflexo De isso Ter acontecido Dessa separação Da utilização De escravos É que hoje Nós temos uma alta Infelizmente Discriminação Racial Que tem que ser Compatida Cada vez mais Tá bom? Portanto É isso que o seu texto Por isso Que é importante Ler o texto Pessoal Ah mas o texto É pequeno Tem que ler Não adianta Tá? Então A questão A resposta Que o seu Seja aquela Letra B De bola A discriminação Racial Porque ele quer Uma realidade Brasileira Atual Baseada No nosso texto Tá bom? Então a chave Estava na quarta linha Questão Quarenta e um CLT completa 70 anos Entre conquistas Retrocessos E críticas A consolidação Das leis do trabalho CLT Não caiu No gosto Dos patrões Havia uma resistência Muito forte Ao então Presidente Túlio Vargas Por parte Das lideranças Empresariais De São Paulo Diziam que a lei Afetava as relações Econômicas A universalização Desses direitos Tem encontrado Dificuldades até hoje O trabalhador rural Só foi receber As garantias CLT Em 88 As empregadas Domédicas Só foram conquistar Direitos Há pouquíssimo tempo A implementação Da legislação Descrita no texto Tive como principal Objetivo Qual foi o principal Objetivo da CLT Pessoal? Letra A Normalizar o emprego Juvenil B Legalizar o movimento Grevista C Legitimizar os ofícios Domésticos Ou D Regulamentar as relações Do trabalho Simplesmente o que ele Está perguntando é Para que serve o CLT? E é simplesmente Para você ter Uma regulamentação Ou seja Uma legislação A respeito Dos trabalhadores E das relações De trabalho Tanto da parte Daqueles que trabalham Tanto daqueles que Empregam Portanto Questão Sem viajar Tá bom pessoal? Foca no texto E responde a questão Letra D De dado Regulamentar as relações De trabalho Vamos para a questão 42 Em 1865 A constituição norte-americana Acabou com a escravidão Nos Estados Unidos E o Estado Lembrando Lembrando que no Brasil Só foi em 1888 E o Estado Assumiu a responsabilidade Pelos libertos Garantindo registros De identidade Oferecendo terras Para o cultivo Reunindo parentes Que haviam se espalhado No período de escravidão E no Brasil Olha como eu disse Em 1888 Com fim da escravidão Nada foi oferecido Pelos monarcas Os libertos Além da liberdade Nem escolas Nem terras E muito menos Direitos civis Com registros de identidade Então essa é uma grande diferença De quando acabou a escravidão Nos Estados Unidos E quando acabou No Brasil Enquanto isso Enquanto os Estados Unidos Eles tiveram apoio E tudo mais No Brasil Não O texto Compara o tratamento Dado aos ex-escravos Libertados com fim Da escravidão Do Brasil Nos Estados Unidos Em fins do século XIX Comparando as ações Dos dois países Os direitos Delibertos foram Comparação pessoal Entre Estados Unidos E Brasil Que a gente falou agora Tá Nos dois A gente teve Os direitos Ampliados pelas leis brasileiras B Respeitados pelos dois países Garantindo no Brasil Ou maiores nos Estados Unidos Como a gente leu o texto Né Nos Estados Unidos Eles tiveram direitos Foram muito Muito maiores Tá bom Enquanto no Brasil Na verdade Não teve nenhum Além da liberdade Portanto Questão 42 Letra D De dado Maiores nos Estados Unidos Fácil né pessoal Interpretação de texto Acabamos de ler Questão 43 O Brasil viveu Na década de 80 E o início dos anos 90 Uma crise econômica Lembra que a gente falou Sobre a inflação Na tentativa de contrair os preços Planos econômicos E ministros Seguiam em curto E intervalo de tempo Mas foi o plano Collor Lançado em 90 O exemplo mais crítico O plano econômico Citado Tornou-se rapidamente Impopular Pois alterou A vida cotidiana Das pessoas Ao Interferir no custo Dos alimentos B Restringir a importação Dos produtos Se bloquear Se bloquear o dinheiro Das poupanças Ou de modificar As regras De aposentadoria Lembra disso Pessoal Que a gente Ganhou Durante o plano Collor Pessoal As pessoas Que tinham dinheiro Na poupança Tiveram o seu dinheiro Bloqueado Tá Você se viveu Nessa época Você lembra Lembrando que Muita gente Ainda não recebeu A restituição E aqueles que receberam Receberam um valor Muito menor Do que aquele Que foi retirado Portanto Questão 43 Alternativa correta Letra C De casa Bloquear o dinheiro Das poupanças Um triste período Da nossa história Questão 44 Os índices pluviométricos São as medidas De precipitação De chuva Acumuladas Em determinado período Então aqui A gente tem na região De Araguaína Em Tocantins Tá No ano de 2008 E você teve aqui Chuvas maiores Entre janeiro e maio Quase zero Entre junho De agosto Depois em setembro Começa um pouquinho E aí volta de novo Entre outubro e dezembro Tá bom? E aí ele quer saber Um gráfico Informa que houve o que Pessoal? Mais chuva aonde? Menos chuva aonde? Então vamos lá Maior volume de chuvas Nos meses de julho e agosto? O que vocês acham? Não Muito pelo contrário Né? Foram os meses Que menos teve chuva Falta de chuvas No período de setembro A dezembro Né? Então você vai no gráfico Vê lá Setembro a dezembro Não Teve chuva sim C Distribuição regular Do volume de chuvas Durante o ano de 2008 Não Você teve alguns meses Que teve mais Outros meses Que teve nenhum Então não foi regular Regular era que se tivesse Todos os meses iguais Tá bom? Só sobrou a D Concentração maior Dos volumes de chuva No período de janeiro A maio de 2008 Perfeito É quando o gráfico Tá maiorzinho Né? Prestação em milímetros Chega ou ultrapassa Ali os 300 É... Portanto Letra D de dado Tá bom? É a nossa alternativa Correta da questão 44 Concentração maior Do volume de chuvas No período de janeiro A maio de 2008 Questão 45 E aí você tem Comidas do norte Nordeste Comidas do sudeste Centro-oeste E do sul E você tem uma lista Delas de cada uma Dessas regiões Tá bom? E aí ele fala A culinária brasileira É uma prova viva Da riqueza Do nosso patrimônio cultural O quadro apresenta Vários exemplos De pratos típicos Das regiões do país Essa variedade existe Porque cada região Letra A Está sob forte influência Cultural de uma culinária Nacional comum B Reinventa continuamente Seus pratos típicos Que permanecem assim Desconhecidas das populações De outras regiões C Possui uma tradição culinária Resultante de sua história Costumes e peculiaridades Naturais Ou D Utiliza os ingredientes E temperos Criados por um dos segmentos Da civilização brasileira Portugueses Índios E negros Bom pessoal Você tem que perceber Uma coisa né Toda comida Que nós temos hoje E se você olhar Uma por uma aí Você vai reparar nisso Ela não nasce do nada Toda comida Tem os seus costumes E peculiaridades Daquela região Que são costumes São histórias Que vão sendo levados De geração a geração Por isso Que cada região Tem seus pratos típicos Tá E isso é uma tradição culinária Quando a gente passa De geração Para geração Portanto A alternativa correta Só pode ser a letra C De casa Possui uma tradição culinária Resultante de sua história Costumes e peculiaridades Naturais Isso acontece Em qualquer região Do mundo Tá bom Todos os pratos típicos De uma região São baseados Nisso Vamos para a questão 46 Democracia vem da palavra grega Demos e kratia Que significa povo e poder É o governo da maioria A democracia é um sistema político Lembra que a gente tem uma aula Sobre o que é a democracia? Então A democracia é um sistema político Baseado de dois grandes princípios A soberania do povo Exercida por meio de seus poderes Executivos e legislativos Eleitos periodicamente Por sufragio universal E o debate público Garantido pela liberdade de expressão Organização da sociedade civil Que a imagem Resume de modo adequado A ideia da democracia Expressa no texto E você teve aí A figura A A B é de baixo Não é da direita Cuidado para não se confundir Você teve a C Ali em cima E a D Ali embaixo E ele quer saber Qual dessas que representa mais A questão Da democracia Tá? Pessoal A democracia É quando a gente tem Uma participação Popular E qual que a gente tem Alguém falando Para outras pessoas De maneira conjunta A gente tem A melhor representação É na figura B Tá? Onde todo o povo Está participando De maneira igual Sem utilizar armas Nem nada do gênero Tá bom? Portanto A melhor figura Que representa É a letra B De bola Na questão 46 É subjetivo Mas as outras A gente podia excluir Aqui tem o uso de armas Aqui você tem a religião Como centro E um líder E então Entre essas duas A gente prefere Aqui ficar com a imagem Por causa da participação Popular Tá? Questão 47 O fenômeno da seca No Brasil Mereceu a atenção No período colonial Do jesuíta Fernão Cardim Em 1625 Relatado As fazendas De canaviais E mediocas Muitas secaram Por onde houve Grande fome Principalmente No sertão Do Pernambuco Ok A comparação do relato No texto Com o presente Indica que o fenômeno Citado consiste em Um fato isolado Corrido naquele ano Só para responder isso Ainda hoje Existe seca No Nordeste? Ok Existe, não é? Então essa questão Não pode ser B Evento esporádico Ao longo dos séculos C Acontecimento observado Até os dias atuais Ou D Episódio cíclico Alternado por décadas De chuvas intensas Pessoal A gente sabe Infelizmente Em Pernambuco Acontece Assim como outras partes Do Nordeste Muitas secas Portanto é um acontecimento Até os dias atuais Então questão 47 Só pode ser a letra C De casa Acontecimentos observados Até os dias atuais Questão 48 Textão 1 e 2 Primeiro A roda dos expostos Local onde eram colocadas As crianças indesejadas Foi uma das instituições Brasileiras de mais longa vida Só foi extinta Definitivamente Na década de 50 Então olha só Texto 2 Artigo 4 É dever da família E da sociedade geral Asegurar com absoluta propriedade Desculpa Prioridade A efetivação dos direitos Referentes à vida Saúde, alimentação, educação Esporte, lazer Profissionalização Cultura, dignidade Respeito e liberdade A convivência familiar e comunitária As crianças e adolescentes E aí a gente está falando A gente está falando de um artigo 4 do ECA Então olha a diferença entre 1 e 2 Beleza Apesar dessas diferenças Os textos apresentam como objetivo comum Ele quer saber Apesar das diferenças Qual foi o ponto em comum A garantir a proteção social As crianças mais vulneráveis B Regulamentar o emprego juvenil De populações carentes Apenas no que está no texto Ok pessoal C Aplicar regras disciplinares A jovens privados de liberdade Ou de assegurar Inculpabilidade Perante a lei A menores infratores Pois é De alguma forma Apesar de não ser a melhor Tanto o texto 1 O 2 não O 2 realmente é bom Mas é garantir Uma certa proteção social As crianças mais vulneráveis Então a gente tem ali Na questão 48 A única alternativa que dá para encaixar É a letra A de amor Tá bom Questão 49 A Organização das Nações Unidas Para Alimentação e Agricultura FAO Estuda a criação de uma rede Em torno de cadeias produtivas De alimentos do Brasil Para coteiro de desperdício O país é considerado Um dos 10 que mais desperdiçam comida Em todo o mundo Com cerca de 30% da população Praticamente jogados fora Na fase de pós-colheita Deus do céu Olha só Uma ação capaz de solucionar o problema Apresentado no texto é Como a gente pode diminuir a fome No país pessoal Letra A Diminuição de produção de culturas P Melhoramento da redistribuição C Investimento no comércio externo Ou D Redução do consumo interno Bom Se você consumir menos Vamos pensar um pouquinho Nessa questão Você continua produzindo A mesma quantidade E vai desperdiçar mais Se você tiver menos diminuição De produção de cultura Da mesma forma Você produz menos Mas você ainda vai continuar Desperdiçando Concorda? Ah, vou investir no comércio externo Tudo bem Mas o que isso vai influenciar No desperdício? Portanto A gente tem que melhorar o que? A rede de distribuição Ou seja Distribuindo de forma mais adequada E evitando desperdício A gente consegue diminuir Este problema Que é um absurdo Digo isso de passagem Então questão 49 Só pode ser a letra B de bola O melhoramento da rede de distribuição Dos alimentos Vamos para a questão 50 O eucalipto espalhou-se pelo país Durante a década de 70 Numa faixa que vai do Rio Grande do Sul A Bahia Já fomos os maiores produtores De mamão e graviola do mundo Hoje Neonápolis tem apenas 18 hectares de feijão E outras cidades na região Não tem nada A firma coordenadora Do Centro de Estudos de Pesquisa Desenvolvimento do extremo sul do Bahia A entidade mostrou Que mais de 70% das áreas agrícolas Dos municípios da região Estão tomadas pelo eucalipto Essas grandes plantações de eucalipto Têm sido chamadas de desertos verdes Porque Contém o êxodo rural B Inviabilizam a agricultura familiar C Esgotam os solos e as fontes hídricas D Utilizam agrotóxicos e fertilizantes Bom A gente Isso aqui pessoal Muita gente colocou a letra A E eu percebo o porquê disso Tá bom Mas a gente não está falando de uma zona rural Tá Especificamente E o segredo para você lembrar dessa questão É pensar no eucalipto Tá O eucalipto Caso você não saiba Vai saber agora Né Ele precisa de muita água Muita água para se desenvolver Tá Então O que acontece é que o eucalipto Depois de um tempo Ele acaba esgotando o solo E as fontes hídricas Ou seja De água Então por isso que depois Eles não conseguiram Porque a região né Não tem água Um suficiente Para depois continuar Tá Então esse é o segredo Para você acertar essa questão É ficar atento Qual era o produto Portanto A gente está falando aqui Na alternativa letra C De casa Tá Esgotam o solo E as fontes hídricas Na questão Número 50 Questão 51 A sudanesa Condenada à morte Em maio de 14 E acusada de falsificar Documentos para sair do país Foi recebida pelo Papa Francisco Depois de a Itália Lhe ter concedido asilo Ela foi detida em fevereiro Acusada de renunciar Ao islamismo Crédio oficial do Sudão E de adultério Por estar casada Desde 2011 Com um cristão do sul De nacionalidade americana A notícia descreve Um episódio No qual foi violado O direito fundamental Pessoal A opção religiosa A identidade racial A liberdade política Ou orientação sexual Né Isso aqui pessoal Ela foi detida pelo que? Tá no texto Né Porque ela não quis mais Ser islâmica Ou seja Renunciou ao islamismo Isso No Sudão Acredite É considerado crime Portanto Mas isso Segundo Os direitos humanos Uma violação Do direito fundamental As pessoas são livres Para escolher a religião Que ela quer Tá Isso Idealmente Pela visão da ONU Mas Nacionalmente Pela visão do Sudão Não Portanto Né A gente fica com a opção Número A Ok Porque é uma opção religiosa Simples assim Então questão 51 Letra A de amor Questão 52 Você tem aqui duas imagens A primeira Tá marcando toda a região Centro ali do Brasil Né Área de distribuição Original do Cerrado Então tá falando do Cerrado Do clima E tudo mais E depois Principais remanescentes Da vegetação nativa do Cerrado Ou seja Né A gente tem Apesar de toda a região Ali do Cerrado Você tem Né Uma Uma vegetação Que tá cada vez mais Ali diminuindo Beleza Interpretamos aqui o gráfico Agora vamos ver A nossa pergunta As mudanças ocorridas Na segunda metade Do século XX No bioma representado Aconteceu por que Pessoal Letra A Por causa da expansão Da fronteira agrícola Por causa da alteração Dos fatores climáticos Por causa da modernização Da indústria brasileira Ou por causa Da reintensificação Do extrativismo mineral Bom A gente falou Bastante em aula Né Que ao passar do tempo A gente teve Cada vez mais Né Uma produção agrícola Cada vez maior Sendo expandida Né Muitas vezes Precisando desmatar Os terrenos Fazendo queimadas Destruindo o meio ambiente Isso infelizmente É um problema Né Que a gente tem Que resolver No nosso país Né A gente não se preocupa Com o meio ambiente A gente simplesmente Vai aumentando As fronteiras agrícolas E só pra produzir Cada vez mais Pra ter mais lucro Sem pensar nas consequências Portanto Isso é algo Que traz um problema Pro meio ambiente Né E pra nós Consequentemente Pro clima Pro mundo E tudo mais Portanto A gente vai ficar Na questão 52 Devido a isso Né As expansões Da fronteira agrícola 52 Letra A De amor Vamos pra 53 Olha só Na praça dos três poderes Está o símbolo Daqueles que construíram E foram os primeiros Habitantes de Brasil A escultura Os guerreiros Mais conhecida Como os candangos De Bruno de Horte Antes de se tornar Cidade O Cerrado Foi com oportunidade De trabalho Para os candangos Que como ficaram Conhecidos os trabalhadores Que ergueram a cidade planejada E que foi inaugurada Em 21 de abril de 60 A gente está falando De que cidade Pessoal só pra saber Brasília Beleza Após a construção Da cidade Muitos desses trabalhadores Permaneceram na localidade Pelos motivos do que Pessoal Letra A Oferta de trabalho Qualificado nas fábricas P Expectativa de melhoria De vida na capital C Promessa de reforma agrária Na região Poder A proximidade Do centro econômico Do país Tá Pessoal Toda vez que alguém Se muda pra uma cidade Porque Lembra que a gente falou De alguns argumentos E esse argumento Está aqui né Porque as pessoas Esperam que vai ter Uma vida melhor Principalmente Porque Brasília É a capital do Brasil Tá bom Tá Então letra B De bola Expectativa da melhoria De vida Eu sei que algumas pessoas Marcaram letra D Erraram Mas não vamos esquecer Brasília É o centro político Não é o centro econômico Do país Tá Cuidado pra não confundir Tá Uma coisa com a outra Portanto Questão 53 Letra B De bola Expectativa de melhoria De vida Na capital Questão 54 Dados demográficos Da população indígena No Brasil Então você chegou ali No ano de 1500 Até 2 milhões Né E depois E aí a gente tem Um gráfico falando Do litoral E outro falando Do interior E depois ao longo Dos anos Né Uma queda abrupta Até chegar Em 1957 E depois começou A crescer Um bocadinho mais Só que Segundo o nosso gráfico Né A gente sempre teve Mais na parte Do interior Do que Na parte Do litoral Ok Então vamos lá A explicação Para a mudança Da população indígena Corrida entre os anos De 1500 E 1650 Tá Então E quer saber aqui Pessoal Por que que tinha Muita e depois Tinha uma queda Bruta rapidamente Né Letra A Por causa da política De extração mineral Por causa da prática De dominação cultural Por causa da forma De catequização oficial Ou por causa Da violência Da ocupação Territorial Não vamos esquecer Né Que assim que os portugueses Vieram Você tinha uma política Né De ocupar cada vez Mais territórios De ir para o centro E muitos índios Foram mortos Nesta época A gente tá falando De uma quantidade Absurda Tá Um número Muito muito grande Portanto Isso devido A violência Que aconteceu Nessa época É Principalmente No começo Quando eles queriam Né Tentar escravizar Os índios E tudo mais Antes da escravidão É Da população africana Portanto Questão 54 A gente vai ficar aqui Com a letra D De dado Violência Da ocupação Territorial Questão 55 Incorreu em pena De morte Quem batesse No escravo Ou mudasse De roupa Perto da estátua Do imperador De Roma Quem entrasse Nas latrinas Ou no prestíbulo Com uma moeda Ou um anel Que estivesse A sua imagem A punição da escrita Mostra que nesse período Da Roma antiga Dava-se grande importância Aqui pessoal Né Qual que era A punição Em quem utilizasse A imagem do imperador Em locais Né Não Muito bons Digamos assim Era pena de morte Inclusive Portanto A gente está falando Do que pessoal Nessa questão Vamos lá Por causa da figura Do governante Da atividade Dos artistas Da educação Dos cidadãos Ou a higiene Da população Por causa da figura Dos governantes A imagem A figura Daqueles Do império romano Era de valorização Do imperador Portanto Letra A Tranquilo Letra A de amor Figura dos governantes Como diz o testor Questão 56 Aguardente Bebida extraída da cana-de-açúcar De alto teor alcoólico Produzida no Brasil Desde o século XVI Por então Era denominada Aguardente da terra Para diferenciá-la Da bagaceira Fabricada na metrópole Aguardente pessoal É fabricada no Brasil Desde o período colonial Mas se constitui hoje Em patrimônio cultural Do país Pois é considerada Uma bebida Letra A Típica dos escravos Características da região sul Consumida pela elite Ou genuinamente nacional Segundo o que o nosso próprio texto Disse né Essa bebida Aguardente Ela é fabricada no Brasil Desde o período colonial E foi feita exclusivamente No Brasil Tá bom Portanto Ela é nacional Genuinamente nacional Portanto A questão 56 Vamos ficar tranquilo Com a letra D de dado Questão 57 Dois textos Texto 1 O Paraguai Descrito como um país Sem analfabetos E onde todos tinham Terras para trabalhar Possuía telégrafo Estaleiro Correios Fundição E tudo construído Com recursos próprios Uma situação Que os ingleses Não iriam permitir E para proteger Seus interesses Comerciais e financeiros A Inglaterra Manipulou o Brasil Argentino e Uruguai Para destruir O desenvolvimento do Paraguai A gente está falando Da guerra do Paraguai Tá bom Letra E texto 2 A guerra está relacionada As tentativas do governo Do ditador paraguaio Francisco Solano Lopes De colocar em prática Uma proposta espacialista Com o objetivo De ampliar a território Do seu país Apossuando-se de terras Dos países vizinhos E ter acesso ao mar Pelo porto de Montevideo A comparação Entre esses dois textos Revela diferentes visões O primeiro Falando ali Justamente Dependendo do lado Do Paraguai E o segundo Defendendo o lado Dos outros três países A comparação Entre esses dois textos Revela diferentes visões Sobre o que, pessoal? Sobre o interesse Do Império Brasileiro Na região Causas que colocam Os países em conflitos Acordos entre os países Da Bacia do Rio da Prata Ou de situações Socioeconômicas Dos países Envolvidos Como a gente pode Observar no texto, pessoal A gente está falando Da guerra do Paraguai E que colocou Obviamente Quando a gente tem uma guerra A gente tem um conflito Então A gente está falando Do porquê Do motivo Da causa Que colocaram Esses países Em guerra Ou seja Em conflito Portanto Fácil, fácil Alternativa B de bola Causas que colocaram Os países em conflito Questão 58 E aqui você tem Uma Caravela portuguesa E está escrito Já cinco sóis Eram passados De dali Nos partimos Cortando os mares Nunca de outra Ennavegados Prosperadamente Os ventos assoprando A imagem retrata Um período histórico Relacionado ao que, pessoal? As disputas Imperialistas europeias A expansão marítima Portuguesa Conquista das terras espanholas Ou escravização Dos povos nativos Bom Se você acompanhou as aulas Você lembra Que eu até utilizei Uma imagem parecida E esse desenho É clássico Inclusive está escrito aqui Os Lusíadas Em quadrinhos Tá Da expansão marítima Portuguesa Quando os portugueses Tinham As suas caravelas E descobriram Vários e vários Territórios Ali pelo mundo No comecinho Ali Do século Dezesseis Tá bom Então A gente fica Na questão Cinquenta e oito Com a letra B de bola Expansão marítima Portuguesa Questão Cinquenta e nove Rápido Põe a máscara E aí Ficou ali no escuro Depois ele fala Área urbana Uma forma de solucionar Os efeitos do impacto Ambiental Ilustrado na charge Ou seja Dessa poluição É o que pessoal Utilização de uma pesca Sustentável Uma canalização Dos rios urbanos Remoção das matas Ciliares Ou destinação Correta dos resíduos Uma forma melhor Que a gente tem É utilizar os resíduos Ou seja Os restos Que nós temos Pra fazer Um destino Final deles De maneira correta E não ficar poluindo Os rios e os mares Portanto A alternativa correta Só pode ser o que? Letra D de dado Destinação correta Dos resíduos E por fim Pessoal Última questão Porque eu estou sessenta Funk agora É oficialmente cultura O ritmo foi reconhecido Na terça 1º de setembro de 2009 Com patrimônio cultural Pela Assembleia Legislativa Do Rio de Janeiro No mesmo dia A LERJ revogou Uma lei criada No ano passado Que restringia A realização De bailes funks E raves no estado A mudança legal Apresentada no texto Teve como consequência Para esse gênero musical A sua A aprovação Como instrumento de denúncia B. Legitimação Da população Com parte Da identidade local C. Aceitação Como movimento artístico Pela elite Ou D. Valorização Como produto comercial Da região Como você teve Pessoal Como ele próprio Diz no texto Que a Assembleia Legislativa Do Rio Que é um órgão político Ele acaba por reconhecer Criando a lei E tudo mais Revogando na verdade A lei que antes Restringia Que ele existisse Ou seja Acaba por legitimizar De maneira oficial E governamental O baile O funk Na verdade E tudo mais Portanto Isso é uma legitimação Como parte Da identidade local Ou seja Ou seja Ficamos com a alternativa B de bola Na questão 60 Questão 31 Na imagem Está identificada A preocupação Dos elaboradores De mapa Daquela época E letra Determinar as medidas De escala B Representar as divisões Políticas C Caracterizar as zonas De clima E D Ilustrar as atividades Humanas Então você pode ver É um mapa Do território Que estava sendo Descoberto Você tem ali Várias figuras No meio Mostrando Principalmente A parte Espanhola Que dominava Certos locais De território Você tem algumas Descrições dos índios Que ali habitavam Outras Com relação A questão Da produtividade Agrícola Daquela época Portanto Tudo isso Que a gente Está vendo Pessoal São as relações Humanas Que lá viviam Tanto os índios Quanto os espanhóis Quanto os portugueses Portanto Isso tudo São imagens Ilustrações Das atividades Humanas Daquela época Naquele território Lembrando que uma parte Era dominada pelos espanhóis Outra parte Pelos portugueses Parte leste Ok Portanto Questão 31 Vamos ficar com a letra D de dado Ilustrar as atividades Humanas Bom Questão 32 Dois textos Texto 1 No Brasil Com o fim da escravidão Nada foi oferecido Aos libertos Além da liberdade Nem escolas Nem terras E muito menos Direitos civis Texto 2 A taxa de aromabitismo Das pessoas de 15 anos Ou mais de idade Era de 13% Para pretos Em 2019 De 13,4% Para pretos E 5,9% Para brancos A forma como ocorreu A abolição da escravidão No Brasil Está relacionada A história A histórica desigualdade De acesso A educação Entre brancos E negros No país Então a relação Se deu Por que Letra Ex-escravo Passou a exercer Trabalho Que não exigia Formação técnica Escolar B Abolição Não foi acompanhada Dessa forma necessária Para a inclusão social Dos libertos E seus ascendentes C Saída de fazendas Retirou dos ex-escravos A possibilidade De frequentar escolas Ou D Fim da escravidão Causou a diminuição Dos recursos econômicos Até então Disponíveis Para a educação Pública Bom Não vamos esquecer Pessoal Que em vários E vários países Quando acabou a escravidão Por exemplo A gente até falou Dos Estados Unidos Em aula E até em uma Das questões De outra prova Por exemplo Nos Estados Unidos Você teve ali Um apoio Socio-econômico Em diversas áreas Quando você teve Essa libertação Enquanto no Brasil Não teve nenhum apoio Simplesmente foram libertos Mas sem escola Sem terra Sem nada Tá bom Portanto A abolição No nosso país Ela não foi acompanhada Das reformas necessárias Para a inclusão social Dos libertos E seus descendentes Portanto Na questão 32 Vamos ficar com a letra B De bola Questão 33 Texto 1 É possível usar o esgoto Doméstico tratado Para irrigar plantações A técnica Se feita com controle sanitário Em culturas determinadas Amplia a produtividade Economiza água E evita a contaminação De rios No texto 2 Orçamento participativo É um importante instrumento Pois permite que o cidadão Debata e defina Os destinos De uma cidade Nele A população decide As prioridades De investimento Em obras E serviços A serem realizados A cada ano Com os recursos Do orçamento Da prefeitura Então Beleza Vamos lá A comparação entre os trechos Identifica uma proposta comum Entre eles Em 2 Está falando do orçamento participativo Onde parte da população define Para onde vai o orçamento público Enquanto no texto 1 Está falando da questão Do uso doméstico Para irrigação De plantações Então vamos lá A comparação entre os trechos Propiciar Manutenção da estrutura democrática Transformação do manejo de cultivo Ampliação da qualidade de vida Ou de consolidação Do modelo empresarial Então vamos pensar O que tem em comum Entre os dois textos Se a gente for parar Pensar Utilizar o esgoto doméstico Para irrigação E também A participação coletiva Da população Indefinida Onde o orçamento público Uma parte Vai para Destinado De acordo com Seu próprio interesse Isso tudo Dá uma ampliação Da própria qualidade de vida Tá bom Porque faz com que A população participe E tenha Outras consequências Tá bom E portanto Na questão 33 Vamos ficar com a letra C De casa Ampliação Na qualidade de vida Vamos para a questão 34 Há várias visões Da independência do Brasil Uma de Dom Pedro como herói Outra de que foi um arranjo Familiar entre Dom João VI E Dom Pedro I Que se acertaram E o Brasil aceitou E uma terceira De que foi um complô Das elites Para fazer a independência E manter a escravidão As três visões missionadas São elitistas Isso é Desconsideram A contribuição dos Ou seja O que é o posto De elitista Pessoal elitista Quem tem dinheiro Que está no poder Letra A Camadas populares Para reforma política B Poderes regionais Para unidade territorial C Mercadores coloniais Para comércio externo Ou de lideranças religiosos Para organização social Bom Não vamos esquecer Que tanto A primeira Quanto a segunda Quanto a terceira Visão A gente está falando Da definição Da escolha Da independência Do Brasil Feito ou pela antiga Coroa De portuguesa Ou então Feito pelas elites Isso pessoal Tudo é o oposto Da camada popular Ou seja Da própria população Que não participou Da reforma política Tudo foi feito De cima para baixo E não com acesso A população Com escolhas Da população Portanto Isso tudo É o oposto Ali A camada popular É o oposto Da elite Portanto Questão 34 Só pode ser A letra A De amor Camadas populares Para reforma política Questão 35 Produtividade Cresce Quanto se produzia Por hectare Em 1980 Estimativa Para 2012 Em quilos Então tem o ano De 80 E o ano De 2012 Soja Milho Trigo Arroz E algodão Em todos eles Pessoal Você vê que tem Uma maior produção Tá bom Em todos Tanto soja Quanto milho Quanto trigo Quanto arroz Quanto algodão E aí Quanto subiu Dos anos 90 Até 2011 Né Área agrícola 28% Produção 180% E saldo comercial Do agronegócio 614% Beleza A relação entre produtividade Teve Muito pelo contrário A gente viu que cada vez mais é utilizada em nossa agricultura Diminuiu a utilização de maquinários modernos na agricultura Muito pelo contrário Cada vez mais se utiliza equipamentos modernos Portanto ficamos entre duas questões Na B Expansão do sistema de agricultura extensiva Você teve Mas ela não justifica Todos os tipos de comida De produtos Que nós temos aqui Em alguns você teve uma agricultura mais extensiva Outras Não Tá bom E letra A Ampliação do uso de fertilizantes químicos Perfeito Principalmente Vintos da Rússia Por acaso Não precisa saber É só uma questão de curiosidade Mas o Brasil utiliza muito Muito Fertilizantes Tá bom Tá Isso cada vez mais sendo utilizado Para crescer mais rápido a produção Tá Então fica aí a dica Se você não saber Então questão 35 Letra A de Amor Ampliação do uso de fertilizantes Químicos Questão 36 Um americano usuário de uma rede social Tem usado sua conta para denunciar O que enfrenta no dia a dia O jovem tem filmado o comportamento De atendente de loja de conveniência Que o seguem pelos corredores E editados flagrantes em microvídeos De 7 segundos Em que as vendedoras Vigiam um rapaz negro Durante todo o tempo Em que ele está fazendo Ou tentando fazer compras Na notícia O uso de rede social Tem servido para denunciar Qual prática discriminatória Segundo o próprio texto pessoal Por que as vendedoras seguiam Simplesmente Pelo rapaz ser negro Ok Sem ele ter nem sequer Feito as compras Portanto Há uma discriminação de que Pessoal Preconceito de raça Intolerância religiosa Exclusão de imigrante Ou segregação econômica Segundo o próprio texto Um preconceito Por causa da sua raça Então preconceito de raça Não tem a ver com religião Nem o fato dele ser De outro país Ou seja Ser imigrante E nem por ser rico Ou ser pobre Que seria a segregação econômica Portanto Questão 36 Discriminação racial Letra A De amor Tá bom Preconceito de raça Questão 37 Matriz de produção elétrica No Brasil Junho de 2014 A hidráulica A gente sabe que é a maior Que é utilizada no Brasil Cerca de 70% Energia térmica 28% Um pouquinho ali da eólica 2% E solar 0,1% Lembrando que seja de 2014 Tá bom Nos locais do sul Do sudeste E do nordeste O elemento potencial Da produção destacada no gráfico E localizado nas regiões do mapa É a Diferença de distância Latitudinal B Variação de pressão atmosférica C Heterogeneidade da altitude do relevo D Disparidade da amplitude de temperatura Ó Aqui pra gente acertar A gente tem que perceber uma coisa Né É Pra que determinadas Tipos de energia funcionam É preciso de algumas coisas Né Então pra energia solar Você precisa de sol Né Pra eólica Que é aquelas L Você precisa de vento Pra hidráulica Né Você precisa Por exemplo De que tenha ali Alguma represa Pra fazer uma fulmetação Das turbinas Né E depois voltar ali A água pros mares Ou rios Enfim Como for melhor E térmica É preciso queimar alguma coisa Tá bom E isso tudo Pessoal Demanda A utilização de Des matérias-primas E tudo mais Tá E o que pode fazer A diferença Entre um e outro É a própria Pressão Atmosférica É exatamente Porque Dependendo daquilo Que a gente tem Principalmente na questão Da eólica Que é o principal Foco aqui do seu texto Que é o que ele tá perguntando Né Você precisa De mais atmosfera Você precisa De determinadas condições Pra que as eólicas Funcionam com maior potência Né Quanto melhor as condições Pra ela funcionar Mais energia ela gera Quanto menos Menos energia ela gera Portanto Questão correta Da questão 37 Só pode ser a B De bola Tá bom Variação da pressão Atmosférica Questão 38 Aqui pra cima Tem a figura 1 Né Tem aqui uma casa E na figura 2 Aqui outra casa Decora aqui as duas E vamos vai Que fator econômico Ambiental relacionado A construção de moradias É apresentado Nas imagens Letra A especialidade De produção local B A variedade De trabalho disponível C As facilidades De mobilidade regional D As características Do ambiente natural Então Segundo aqui O que a gente pode Observar Nas duas imagens Pessoal Tanto uma Quanto a outra Se adaptou As condições Que a própria Natureza local Ela serve Então na primeira Utiliza materiais Da própria região Pra construir a casa Enquanto na segunda Também se utiliza Mas ainda tem o extra Aqui De você ter Uma parte mais elevada Da sua casa Justamente Pra evitar A água ali Ao máximo Tá bom Portanto É uma adaptação Das características Do ambiente natural Que elas representam Portanto Na questão 38 Vamos ficar com a letra D De dado Ok As características Do ambiente natural Questão 39 Vamos lá Meu nome é favela É do povo do gueto É a minha raiz Becos e vielas Eu encanto E canto Uma história feliz Da humildade verdadeira Gente simples de primeira Batuques e romances O trecho da canção Faz referência A um tipo A um tipo de organização Ele está falando Ele está falando Que há Basicamente Uma expansão Em grande escala Principalmente no Brasil Em algumas regiões Mais do que outras Inclusive De várias habitações Irregulares Sem planejamento Sem ser feito Pelo governo As pessoas As pessoas vão lá E fazem aquilo Muitas das favelas São consideradas Habitações irregulares Porque não houve Um planejamento Prévio Para tal Portanto Na questão 39 A gente vai ficar Com a letra A De amor Tá bom Letra A De amor Na questão 39 Expansão De habitações Irregulares Questão 40 É possível elaborar Um quadro Sobre cada fase De formação inicial Do território brasileiro Dando início A uma ocupação De faixa litorânea Com poucos núcleos De fixação E economia Baseada no extrativismo E a tão próspera Empresa sucareira Até a tão sonhada Expansão territorial Introduzindo ainda mais A pecuária E atraindo Grande contingente De europeus E colonos Em busca de metais Preciosos Como vimos em aula A causa socioeconômica Motivadora Do processo de colonização Descrito no texto É o Letra A Desenvolvimento De centros urbanos B Exploração de recursos naturais C Abrigo para refugiados Políticos Ou D Proteção de nativos Indígenas Bom Como a gente viu No próprio texto A economia Que era baseada No extrativismo Que era principalmente A questão da açucareira E também da expansão Territorial Isso tudo É a utilização De recursos naturais Lembra que inicialmente Os europeus Principalmente os portugueses Vinham para a região Que hoje nós chamamos De Brasil Em busca de metais Preciosos Principalmente Como está na última linha Do seu texto Portanto Isso tudo Pessoal São recursos naturais Ou seja Querer esta exploração Portanto A questão 40 Só pode ser a letra B De bola Exploração de recursos Naturais Questão 41 Criado em 2010 O projeto EcoFan Busca promover Um processo Eficiente Viável E inovador Para a reciclagem De tubos usados De pasta de dente As embalagens vazias Feitas de plástico E alumínio São utilizadas Para a confecção De tabas sustentáveis Que podem ser Ter várias aplicações Ecologicamente corretas Desde a construção De paredes Bancos E até brinquedos Para praças Além de possibilitar O trabalho Em educação ambiental Com crianças A viabilidade Do projeto Descrito Tem como pressuposto A seguinte Iniciativa De caráter ambiental Letra A Redução do ciclo De consumo B Implementação De coleta seletiva C Elevação Da durabilidade Do produto Ou letra D Produção De materiais Biodegradáveis Bom, a pergunta Pessoal Ele fala Que esse projeto De fazer com que Os tubos De pasta de dente Sejam reciclados Qual é o pressuposto Dele, pessoal? Qual é a grande Vantagem ambiental Que ele tem? É justamente Para que as pessoas Possam realizar o que? A coleta seletiva Que nada mais é Do que a reciclagem Por isso que ele Começa falando Que é o projeto Ecofam Justamente Para que as pessoas Façam a reutilização De um produto E transformando Em outro Tá bom? Portanto, questão 41 Tranquila, né? É a letra B De bola Essa questão Foi mais fácilzinha Questão 42 Ouro Preto Na região central De Minas Comemorou em 5 de setembro De 2010 30 anos Como Patrimônio Cultural Da Humanidade O título foi concedido Pela Organização Das Nações Unidas Para Educação A Ciência e a Cultura Unesco Na quarta sessão Do Comitê Do Patrimônio Mundial Realizada em Paris Em 1980 O título concedido Ao bem cultural Mencionado Está associado A sua característica De cidade Típica da Vamos lá Letra A Paisagem urbana Diversificada B Festividade Regional Coletiva C Arquitetura Modernista Europeia D Construções Coloniais Brasileiras Pessoal, como nós vimos Em aula, né? A região de Ouro Preto Que é considerado Um patrimônio Mundial Da Humanidade Feita pelo Unesco Até utilizamos Esse exemplo O patrimônio cultural Ele foi justamente Porque na sua região Muitas e muitas Dessas construções Na época Que o Brasil Era colônia de Portugal Ou seja Construções Coloniais Brasileiras Tá bom? Caso você não saiba Fica a dica Questão 42 Só pode ser a letra D de dado Tá bom? Construções Coloniais Brasileiras Ouro Preto Patrimônio Cultural Da Humanidade Questão 43 Região Norte Do Brasil No ano de 1970 Isso aqui é a região Da Amazônia Tá bom? O impacto ambiental Resultante da intervenção Humana Visualizando na imagem Acima É a ampliação Do seguinte processo Natural do bioma Afetado pela letra A Lixiviação dos solos B Acúmulo de humus C Chuva de convecção D Diversificação Das espécies Cuidado para não errar Essa questão Tá? Ele fala De um processo Natural Que existe na Amazônia A Amazônia Pessoal É um solo Ela tem Ela é uma região Que chove bastante Né? E ela tem um solo Inclusive Que pode Muita gente acha Que ele é rico E tudo mais Mas não É um solo Muito pobre Tá bom? E você tem Muita, muita chuva Naquela região Portanto Né? Esse é um processo Que acontece Né? Tá vendo que ele Dá até o exemplo Para as pessoas Não errarem E fala bastante Ali do solo Tem até uma imagem Onde tem Ali o solo Lameado As pessoas estão Tendendo ali Fazer uma estrada A princípio Portanto O nome disso Pessoal É a lixiviação De solos Portanto Questão 43 A gente fica Com a letra A De amor Questão 44 A produção tradicional E prática Sociocultural Associada A cajuína No Piauí Foi inscrita No livro De registros Dos saberes Em maio de 14 O modo de fazer As práticas Socioculturais Associadas A cajuína São bens Imateriais Devido a sua Imersão Nos rituais De hospitalidade Das famílias Do Piauí As garrafas De cajuína Atualmente Também vendidas Eram dadas De presente Ou servidas As visitas E oferecidas Em comemorações A cajuína Bebida Genuinamente Piauiense É considerada De relevante Interesse Cultural Para o Piauí Onde se comemora É a safra Do caju O reconhecimento Dessa tradição Como patrimônio Cultural brasileiro Contribui para que Pessoal Letra A Atração do turismo Internacional B Controle do conhecimento Popular C Destaque dos costumes Litorâneos D Valorização D Valorização das identidades Regionais Pessoal Toda vez que a gente Pega Algo de alguma região Que o transforma Em patrimônio cultural Né E isso a gente Está valorizando o que? A região A identidade específica E valorizando Aqueles costumes Daquela região Como no caso Do exemplo aqui Citado No estado do Piauí Tá bom? Portanto A questão 44 Facinha Letra D De dado Valorização Das identidades Regionais Questão 45 Uma nota De 500 mil Cruzeiros Essa cédula Circulou no Brasil Entre 29 de janeiro De 93 Até 15 de setembro De 94 Na época Indicada O valor O alto valor Impresso Na cédula Era indicativo Do Letra A Perigo permanente De confisco Da poupança B Planos sucessivos De estabilização Da economia C Aperfeiçoamento Técnico Da cobrança De impostos Ou D Aumento Frequente Dos preços Das mercadorias Bom Como a gente Viu em aula Você tinha Frequentemente Era um período De muita inflação No Brasil E isso fazia Com que os preços Subissem rapidamente Às vezes Mais do que uma vez No mesmo dia Tá Então Justamente por isso As notas Tinham esses valores Altos Porque Ela estava O Brasil Teve várias moedas Nessa época E nessa época A inflação Era extremamente alta Por isso os valores Também eram altos Para competir com isso Portanto Na questão 45 Letra D de dado Aumento frequente Dos preços Das mercadorias A gente explicou O momento histórico Isso em aula Questão 46 Construídas Entre o fim Do século XIX E início do XX As estações de trem Perderam espaço Ao longo do tempo Com algumas exceções As estações Da região metropolitana De Campinas Ganharam novas utilidades E a maioria Foi transformada Em espaços culturais A proposta Identificada no texto Valoriza aspectos Ligados ao conceito De paisagem e cultural Pois Constitui um instrumento D Letra A Valorização imobiliária B Preservação do patrimônio C Compartimentação utilitária Ou de conservação Da funcionalidade Olha pessoal O que ele quis dizer Que é Olha Apesar de algumas Estações de trem Terem perdido A sua relevância Ao longo do tempo Algumas foram reutilizadas Em outras utilidades Incluindo espaços culturais Por isso Você acaba por Preservar O patrimônio Aquele espaço Aquele local Reutilizando para outro fim Também coletivo Também social Portanto Isso é uma Preservação do patrimônio Tá bom Portanto Questão 46 É a letra B De bola Ó pessoal Lembrando De todas as provas De 2017 Para frente Essa aqui foi Certamente A de história De geografia Mais difícil Tá bom É onde o pessoal Também foi pior Teve uma nota Inferior Então não se preocupa Se sua nota estiver Não tão bem Tá bom Comparado as outras provas Que você está fazendo É normal Questão 47 Texto 1 Todos os seres humanos Nascem livres e iguais Em dignidade e em direitos Dotados de razão De consciência Devem agir uns para os outros Em espírito de fraternidade Todos os seres humanos Podem invocar os direitos E as liberdades Proclamados Na presente declaração Sem distinção alguma Todas as pessoas Têm direito à vida À liberdade E à segurança Pessoal Isso é um fragmento Da Declaração Universal Dos Direitos Humanos Ok Feito aí Pela ONU Texto 2 Todos os seres iguais Perante a lei Sem distinção De qualquer natureza Garantindo-se aos brasileiros Estrangeiros Residentes no país A inviabilidade Inviabilidade Do direito à vida A liberdade A igualdade A segurança Que no caso É jurídica E a propriedade Isso É o início Da nossa Constituição Feito em 89 Mesmo inseridas Em contextos diferentes As duas cartas destacadas Cumprem a mesma função social Que é a de garantir O que, pessoal? O que tem em comum Entre a Declaração Universal E a Constituição? A soberania da nação? A dignidade dos indivíduos? O desenvolvimento dos estados? Ou o fortalecimento Da democracia? Olha, pessoal Quando ele fala Que todo ser humano Nasce livre Todos têm direitos E no primeiro E no segundo Ele reforça isso Garantindo O direito à vida Direito à liberdade A igualdade Segurança E propriedade Isso tudo, pessoal Tem relação Com a dignidade Dos indivíduos Com a valorização Do indivíduo Como pessoa Tá bom? Do respeito Ao próximo E de cada um Dentro da sociedade Portanto Questão 47 Bem tranquilo Dignidade dos indivíduos Questão 48 As pesquisas indicam Que os pobres São as principais vítimas Da onda de criminalidade violenta Pois não tem os recursos Políticos e econômicos Que garantam acesso A justiça e a segurança Qual o fator, pessoal? Determina a situação Apontada no texto Segundo E isso que a gente leu Letra A Autoridade dos órgãos Governamentais A desatualização Da legislação penal A desigualdade Da sociedade atual Ou a diminuição Dos conflitos urbanos Urbanos Ele fala Qual que é o fator Que determina, pessoal A situação apontada no texto Segundo o texto Não a sua opinião Tá bom? É justamente Existe uma grande desigualdade Atualmente Na sociedade em que vivemos Por quê? Porque ele fala Segundo ele Que os pobres São as principais vítimas Da criminalidade Tá bom? Porque não tem recursos Econômicos Ou seja, financeiros E políticos Tá bom? Portanto É a questão 48 A gente vai ficar com a letra C de casa Tá? A desigualdade Da sociedade atual Interpretação pura De texto Questão 49 Estado e violência Estado e violência Deixem-me querer Estado e violência Deixem-me pensar Estado e violência Deixem-me sentir Estado e violência Deixem-me em paz Uma música aí Do CD Cabeça Dinossauro Da banda Titus Tá bom? Aí o estado A ação do estado Na canção É reveladora Em uma postura Identificada em Restrição da liberdade de expressão Ausência de deveres individuais Limitação da autoridade policial Ou redução da liberdade religiosa Bom pessoal Como a gente pode ver No texto inteiro Segundo a música O estado O governo A nação Ela tem uma restrição Da liberdade de expressão Quando ele fala Deixe-me pensar Deixe-me querer Deixe-me sentir Como se as pessoas Em si Não pudessem Fazer aquilo Que elas quisessem Não pudessem Se expressar E quem faz Essa restrição Segundo a nossa repetição Em várias linhas Aqui do nosso texto É o próprio estado Através da sua violência Portanto Questão 49 Letra A De amor Restrição da liberdade De expressão Tá? Sempre que você tiver dúvida Entre duas ou mais Leia o texto novamente Tá? Questão 50 O termo quilombo Vem expressar Alguma necessidade Da parte da sociedade brasileira De mudar o olho Sobre si próprio De reconhecer As diferenças Que são produzidas Como raciais Ou étnicas Através da luta E de uma complexa dinâmica Iniciada no período colonial O quilombo Chega até os dias atuais Para falar de algo ainda Por se resolver Por se definir Que a própria cidadania Dos afrodescendentes Quilombolas Uma ação governamental Para assegurar O atendimento Da demanda histórica Do grupo citado É Letra A Regularização Das terras ocupadas B Legalização Dos terreiros De candomblé Ser construção De moradias De igualdade Ou de criação De escolas De ensino integral Bom Como a gente pode ter Visto aqui no texto Pessoal Quando ele fala Através da luta Complexa Da dinâmica Iniciada no período colonial Que o quilombo Que o quilombo Chega até os dias atuais Para falar de algo Que ainda por se resolver A gente está falando Aqui justamente Pela valorização E reconhecimento Das terras Que antigamente Eram deles Ou seja De regulamentar isso De reconhecer isso E regulamentar As terras Ocupadas Ou seja De valorizar Essa demanda histórica Que existe Portanto Na questão 50 Letra A De amor Tá bom Regularmentação Da terra Ocupada Questão 51 Dentro de um Brasil Admirado No mundo inteiro Por seu desenvolvimento Econômico Há outro país Contaminado Por um problema crônico A aridez Que só faz piorar A nação da Caatinga Formada em Mil Por 1482 Municípios Espalhados por Mais de um milhão De quilômetros quadrados Vive sua maior Estiagem Nos últimos 30 anos Só na Bahia Mais de 214 cidades Já declaravam Estado de emergência Rios secaram A ponto de restringirem A areia fina O problema descrito A seca pessoal Ocasionou Por boa parte Do século XX Por um seguinte fenômeno Letra A Migração da população Por causa do crescimento Industrial Por causa da expulsão Do agronegócio Ou por causa Do desmembramento Municipal Bom Muito do que aconteceu Pessoal Segundo o nosso texto Foi devido também A questão da Migração Da população Não vamos esquecer também Que durante o século XX Você teve muita gente Saindo das zonas Rurais E indo para as zonas Urbanas Portanto Isso também faz com que a dinâmica Social e ambiental Desses locais Acabam sendo modificados Portanto Questão 51 É a letra A De amor Tranquilo Migração da população Questão 52 Tem que subir aqui Para apresentar Terremoto no Nepal E na Índia Então Esse temor Alcançou a magnitude 7.8 7.8 Na escala Hissner Está aqui o número Está aqui a data No ano de 2015 O horário Mais de mil mortos Está aqui a região Está próxima ali A China E na fronteira Do Nepal Com a Índia O evento Apresentado na imagem Está associado Ao processo de que Pessoal Por que aconteceu O terremoto Todo terremoto Ele acontece por que Pessoal Por causa de Choque de placas Tectônicas Desgaste das rochas Cristalinas Esgotamento das águas Subterrâneas Ou de Exploração das bacias Sedimentares Não vamos esquecer Como dissemos em aula Todo terremoto Acontece por causa De choque Das placas Tectônicas Que ficam No subterrâneo Elas se chocam Toda vez que tem Esse choque Que elas se movem É natural E que toda vez Que acontece Existe o nosso Terremoto Infelizmente No nosso planeta Questão 53 É uma evidência Cada vez maior Da existência De um número Significativo De formas comunitárias De apropriação De espaço Recursos naturais Em várias regiões E ecossistemas Brasileiros Essas formas Até recentemente Tiveram pouca visibilidade social Seja pelo pouco Poder político Das comunidades locais Seja pelas agressões Investidas De grande propriedade fundiária Das empresas mineradoras E madeireiras Que frequentemente resultam Na expropriação De terras De uso comunitário Coletivo Um exemplo Dessa forma De apropriação De espaços É o Letra A Extrativismo vegetal No norte B Mineração de ferro No sudeste C Cultivo de soja No centro-oeste D Economia canavieira No nordeste Bom Como a gente sabe Existe Principalmente Na região norte Um grande Extrativismo vegetal Grande exploração Ali das terras Em grande quantidade Para o plantio E tudo mais Se apropriando Dos recursos naturais Daquelas regiões Principalmente Na região norte Isso infelizmente É uma realidade Que nós vivemos Portanto Na questão 53 Letra A De amor Ao extrativismo vegetal No norte Questão 54 Texto 1 Deve ser um padrão Que aproveite As potencialidades regionais Onde temos vantagens Competitivas E até hoje Sem dúvida A atividade pecuária Que mais se destaca Portanto Deveríamos investir Em agroindústrias No setor de beneficiamento De carnes E sobre produtos De boi Coro, farinha de sangue Ossos, etc Bem como Em laticínios Após investimentos Adequados Para melhorar A nossa pecuária De leite Texto 2 O modelo Da expansão Agropecuária Na região amazônica É um modelo Obviamente Da expansão Da pecuária paulista Feita através Das grandes áreas Do sistema extensivo E com um grande Resultado negativo Principalmente em relação A questão ambiental A crítica Pessoal Apresentada no texto 2 Em relação ao modelo Proposto pela Mesma atividade No 1 Reflete uma preocupação Sobre o seguinte aspecto Socio-bental Da região citada Letra A Diminuição do êxodo rural B Redução da cobertura Florestal D Elevação do índice Ploviométrico Ou seja Da quantidade de chuva Ou D Impliação da prática Extrativista Bom Como ele disse Da região amazônica Quando ele fala E da expansão Agropecuária Que existe Nesse local Quando você tem Esse modelo De expansão Você tem que retirar O que lá está E o que está lá Pessoal Na Amazônia A própria floresta Então existe Para que essas Grandes agropecuárias Possam surgir No terreno Da Amazônia Principalmente Acabam tendo Muito Muito Retirada Da natureza Que lá vive Tá bom Portanto Isso é uma redução Da cobertura florestal Como falamos em aula Portanto Questão 54 Letra B De bola Redução da cobertura Florestal Questão 55 Isso é o Seasa Já fez compra Ali de alimentos Principalmente Se você tem Algum negócio Em São Paulo Você já sabe A vantagem comercial Para os varejistas Que utilizam Estabelecimentos Como apresentado Na imagem É o que pessoal O preço em relação Ao volume A localização Em relação ao produtor Conforto resultante Da infraestrutura E a qualidade Resultante Do beneficiamento Bom pessoal A grande vantagem É que no Seasa Por exemplo Assim como em outros locais Cada estado Tem um Basicamente Mas É você ter Comprar em grandes Quantidades Um determinado produto Por um preço Mais barato Então Se você tem um restaurante É um pequeno negócio Você consegue Ali produtos Com preços melhores Tá bom Justamente Para depois conseguir No seu restaurante No seu estabelecimento Vender com uma Margem de lucro maior Portanto Questão 55 Letra A De amor Tá Preço em relação Ao volume Questão 56 População total Atendida Com coleta De esgoto Então você tem 37% Desculpa 53% Ou seja Cerca de 100 Milhões de pessoas Com rede de esgoto Sendo que Só 26% É tratado Tá E 47% Ou seja Mais de 90 milhões De pessoas Sem esgoto Como a gente Falou no Brasil A questão Do saneamento Básico Esses números Pioraram Recentemente Só para te dizer A situação Presentada no gráfico Aponta para qual Problema socioambiental Letra A Erosão das áreas De encosta B Contaminação Dos resíduos Hídricos C Degregação Dos solos Agricultáveis D Redução dos índices De periferização Pessoal É Isso tudo Pessoal Quando ele fala Que É Dos redes de esgoto Dos 53% Que tem 26% É tratado 27% Não tratado E Dos 47% Que não tem esgoto 12% É de fossa séptica E o resto Olha só 35% De atendimento Inadequado Ou seja Isso tudo Pessoal Infelizmente É porque Também Há uma grande Contaminação Dos recursos Hídricos Ou seja Boa parte Até do Pouco Que nós estamos De redes de esgoto Ela não é cuidada Não há manutenção Ou seja Ela se perde No caminho E também Ela é contaminada E acaba sendo Inutilizado Então Quase Mais de um terço De tudo Que é feito Infelizmente Portanto 56% Letra B Tipola Que é Determinação Dos recursos Hídricos Questão 57 Veja quanto você teria hoje Se no começo do plano real Tivesse investido Um real em Dólares E na poupança Se tivesse um real No cheque especial Hoje teria o débito De 3.370.395,96 reais Em relação aos indivíduos Se você devesse No cheque especial Um real Você estaria devendo Mais de 3 milhões De reais Para você ver o tamanho E isso infelizmente É uma realidade Hoje O endividamento financeiro Não sei se você sabe Mas a maioria da população Mais de 80% Da população Ela é endividada Tem alguma dívida Portanto Isso Certamente É o aumento Do endividamento financeiro Então Questão 57 Letra C De casa Questão 58 Atualmente Pelas estimativas oficiais Há cerca de 250 mil Bolivianos Vivendo na cidade De São Paulo As oficinas de costura E as pequenas confecções Representam para eles Uma oportunidade De melhorar de vida Contudo Essas oficinas E pequenas fábricas Atuam numa zona cinzenta Entre o cooperativismo perverso E o regime De semi-escravidão Em média Os costureiros Cumprem uma jornada De 6 a 22 horas Sem receber hora extra E com hora Pré-determinada Para irem ao banheiro As causas dessas situações Estão relacionadas Diferentes Entre os dois países Na que? Na solução Da disputa racial Na remuneração Da força de trabalho Na superação De desastres naturais Ou na acomodação De população excedente Bom Infelizmente Como a gente pode ter visto No tempo Com a questão Que ele até sugere É por causa Da remuneração Da força de trabalho Como o próprio texto diz Eles não recebem Hora extra E tem até hora Para ir no banheiro Portanto Isso tudo Pessoal Infelizmente É uma grande Diferença Entre a realidade Boliviana E a realidade brasileira Lá realmente Você tem um horário De trabalho Um valor De hora De trabalho Muito abaixo Portanto Isso é um problema Remuneração Problema de dinheiro Da hora de trabalho Ou seja Da força trabalhada Então questão 58 Letra B De bola Remuneração Da força de trabalho Questão 59 Em sua inocência Os pequenos realmente Acreditam Que os bonecos voam Dirigem Lutam Derrotam Os inimigos São seus amiguinhos São formados Novos consumidores Insaciáveis Que vão crescer Consumidores Insaciáveis Certas propagandas Induzem a crença De que a aquisição De bens de consumo Contribui para a melhor Aceitação da criança No meio em que vive O brinquedo Deixou de ter Seu valor de uso E passou a ser Desejado Como objeto de status A causa que sustenta A propagação Desse hábito de consumo Descrito no texto É o Satisfação da demanda Do mercado B Alcanço da estabilidade Do comércio C Avanço dos mecanismos De produção O da influência Dos meios De comunicação Bom Segundo Que o próprio texto Fala Que o brinquedo Ele deixa de ter Seu valor de uso E passo Ser desejado Como objeto de status É justamente Porque os meios De comunicação Acabam criando Esses consumidores Segundo o texto Insaciáveis Portanto Isso é uma influência Que os meios De comunicação Têm Hoje você tem Até lei Que proíbe Certas propagandas Infantias E tudo mais Portanto Na questão 59 A gente vai ficar Com a letra D De dado Influência dos meios De comunicação Por fim A última Questão 60 Texto 1 Em maio de 64 Então o presidente De Estados Unidos Lyndon Johnson Defendeu em discurso Uma grande sociedade Em que cada cidadão Fosse tratado De forma igual Independentemente De crença Raça ou cor da pele O conceito Estaria presente Na lei dos direitos civis Assinada por ele Em 2 de julho Daquele mesmo ano Que estabeleceu O fim da segregação Racial em escolas Em ambientes de trabalho E lugares públicos Em todo o país Texto 2 Quando Nelson Mandela Foi impostado em Petróleo Na África do Sul No ano de 94 Como o primeiro presidente Democraticamente eleito Da África do Sul Ele encarnava as esperanças De uma nação O regime segregacionista Do apartheid Saiu de cena Dando lugar A nação Do arco-íris Em um momento De grande otimismo No país Uma das razões Desse otimismo Era a esperança De que uma economia Ascendente Afinal O fim do apartheid Significava o fim De duras sanções Impostas ao país Qual a transformação social É comum Aos dois eventos Históricos Apresentados no texto Pessoal Letra A Término da desigualdade jurídica Suspensão da restrição comercial C Desaparecimento da diferença cultural O D Implementação da democracia Representativa Pessoal Tranquilo Quando você teve Tanto no primeiro Quanto no segundo Você teve O primeiro Você teve a assinatura Da lei dos direitos civis Nos Estados Unidos Acabando com a discriminação E no segundo Você teve o fim do apartheid Através da eleição Do nosso mandato Como presidente Os dois representavam Ações oficiais Ou seja A gente está falando De documentos jurídicos Oficializando O primeiro A lei dos direitos civis O segundo O fim do apartheid Tá bom Isso de maneira Oficial E legal Então por isso A grande marca Legal no sentido De jurídico Tá bom Portanto Isso tudo É um término Da desigualdade jurídica Que antes Você existia Tanto nos Estados Unidos Quanto na África do Sul Portanto Na questão 60 Letra correta Letra A De amor Término Da desigualdade jurídica Questão 31 Então uma foto Aqui de Nova York Do ano Do ano De 1932 Ok Lembrando que Perto disso A gente teve A queda da bolsa De 29 Portanto A gente vai ter Que fazer Essa relação Tá A imagem Demonstra Um problema Nas relações De trabalho Que já foi comum No mundo todo Esse problema Está relacionado A ausência D Letra A Recebimento De refeição B Pagamento De salário C Momentos De descanso D Equipamentos De segurança São locais De construção E você tem ali Os trabalhadores Acima de uma viga Portanto Pessoal Como a gente pode Estar vendo Eles estão Numa área Um pouco alta Digamos assim E nenhum deles Estão utilizando Ali O EPI Que é aquele equipamento De proteção Individual Muito pelo contrário Não tem ninguém Preso ali Portanto Isso é um grave Problema Ligado A questão De segurança E isso Obviamente Que hoje É extremamente Proibido Em qualquer Relação De trabalho Portanto Questão 31 Só observar A imagem 31 letra D De dado Equipamentos De segurança Questão 32 Cada vez mais As pessoas Estão motorizadas Usando e abusando Do petróleo E de seus derivados Virem em carros próprios No dia a dia E viajam de avião Para negócios de lazer Essa locomoção Motorizada Não é sustentável Nem para o planeta Nem para a sociedade A dependência do ocidente É clara 90% do deslocamento De passageiros É efetuado Dessa forma Atlas No meio ambiente Que questão ambiental Impulsiona esforços Para redução Da dependência citada Letra Contaminação fluvial P Poluição atmosférica C Remoção de florestas D Deslizamento de solo Bom Ele está querendo saber Pessoal Que se a utilização Do petróleo De locomoção Motorizada E tudo mais Que problema ambiental Ele impulsiona Para redução Da dependência E é justamente Obviamente A poluição Atmosférica Quanto mais poluição A gente produz Pior fica E muito dessa Queima De petróleo E seus derivados Causa Muita destruição Também Da camada de ozônio Portanto A poluição atmosférica Ela é gravíssima Portanto Questão 32 Bem tranquila Letra B De bola Vamos para 33 Questão 33 Os homens E mulheres africanos Embarcados Na costa Na costa Da Bina Na África Com destino Ao Brasil colonial Eram tradicionais Conhecedores De técnicas De mineração De ouro E de ferro Além de dominarem Antigas técnicas De fundição Desses metais Eles conheciam Muito mais Sobre a matéria Que os portugueses No processo De formação Histórica Do Brasil As características Das pessoas Apresentadas No texto Favorecem Bom pessoal Como a gente pode ter visto No texto Principalmente na segunda Linha Do nosso texto Ele fala Que as técnicas Que eram tradicionais Conhecedores Das técnicas De mineração De ouro E de ferro Portanto ele quer Que se interprete O texto Está escrito Na segunda linha E depois ele até fala Que dominam Essas técnicas De fundição Desses metais Portanto Isso nada mais é Obviamente Do que a exploração De recursos naturais Mais especificamente A exploração De metais Principalmente A mineração De ouro E de ferro Portanto Tranquilo Interpretação de texto Não precisava nem saber A questão histórica Daqui Questão 33 Letra B De bola Exploração De recursos naturais Questão 34 Sampa Do povo oprimido Nas filas Nas vilas Favelas Música do Caetano Veloso Da força da grana Que ergue e destrói Coisas belas Da fia rumaça Que sobe Apagando as estrelas Eu vejo surgir Teus poetas De campos E espaços Bom Ao mesmo tempo Também tem uma imagem De uma favela Ok Da região de São Paulo E aqui vai falar O problema urbano Que aparece Tanto na letra Na canção Quanto na imagem Qual que é pessoal Poluição do ambiente Desapropriação da terra Precarização de moradias Ou intensificação Da violência Bom A imagem Ela já diz tudo Não precisava Nem ter visto Mas O texto Já Também ajuda Mas só pela imagem Você já mata É justamente Por moradias Que estão ali Que são mais precárias Portanto Precarização de moradias Só pode ser a letra C De casa Você vê que essa prova Foi um pouquinho mais fácil Que geralmente ela vem Questão 35 Luma e Daniel Não entendem Por que a cor de suas peles Seriam um empecilho No amor Que sentem um pelo outro O pior é a avó dela Que ficou chocada Ao saber que Luma Enfrenta os mesmos comentários Que ela ouvia Quando namorou Um rapaz branco Em 1948 Luma e a avó São de diferentes gerações Porém Presenciam o mesmo drama Que é resultado do que Pessoal A permanência De preconceitos raciais A manifestação De comportamentos machistas Contestação Da diferença de renda Ou a necessidade De afirmação Da juventude Bom Como a gente pode ter visto Na segunda linha do texto Do termo Interpretação Ele fala Porque a cor De suas peles Seriam um empecilho No amor Portanto Como o próprio texto Diz Interpretação Simples Tá bom Manifestação Exatamente É a permanência De preconceitos raciais Tá bom Portanto 35 Só pode ser a letra A de amor Permanência De preconceitos raciais Questão 36 Mais do que reduzir A poluição E a melhorar A qualidade do ar Uma rede de transporte Público Eficiente Ajuda a combater Problemas de saúde Pública Como o estresse O cenitarismo E também A obesidade Bacana Uma ação pública Capaz de promover Os resultados citados No texto É Letra A expansão Das ciclovias urbanas Redução Do preço de combustível Manutenção De rodovias Interestaduais Ou Implantação De áreas De estacionamento Ele diz No texto Pessoal Que mais do que Reduzir a poluição Melhorar o ar A rede de transporte Ela também Tem que ajudar A combater Problemas de saúde Ou seja A gente tem que achar A alternativa Que ajuda nos dois Combater a poluição E também Ajudar na saúde Tá bom Você por estacionamento Vai fazer isso Não Se você tiver Rodovias Interestados Também não Se você diminui O preço dos combustíveis Também não Agora A expansão Das ciclovias urbanas O pessoal vai ter Que se mexer mais E aí você pratica Exercício físico Ao mesmo tempo Que diminui a poluição Porque as pessoas Vão deixar de usar Carros e automóveis Portanto A questão 36 Bem tranquila Letra A De amor Expansão Das ciclovias urbanas Questão 37 Uma jovem Deixou os oito irmãos Na casinha apertada Na periferia Para ser entregue Pela mãe E a uma família Com promessa De ser tratada Como filha E ir ao colégio Pela primeira vez Em troca Faria as atividades Domésticas A realidade era outra Por sete anos A menina teve De servir aos patrões 24 horas por dia Sem remuneração Privacidade Ou instrução Depois trocou de serviço Pouso ganhar um salário Mas ainda vivia Na casa da patroa Sem folga Só aos 34 anos Tirou férias Depois que descobriu O sindicato Das domésticas O que é necessário garantir Para combater O tipo de exploração Descrito no texto Pessoal Letra A Efetivação de leis Trabalhistas B A expansão de moradias Populares C A criação de instituições Educacionais O D A extinção das associações Profissionais Bom Como a gente viu No texto A gente está falando De uma pessoa Que trabalhava Em uma casa Inicialmente Sem direito nenhum Depois Ela ganhava salário Mas não tirava férias Só que Depois que descobriu O sindicato Das domésticas Descobriu Que tinha direitos Trabalhistas Portanto Esses direitos Estão segurados Nas próprias leis Obviamente Portanto As leis Trabalhistas Estão aí Justamente Teoricamente Para proteger O trabalhador Portanto A efetivação Das leis Trabalhistas É essencial Para combater Esse tipo De exploração Portanto Questão 37 Só pode ser A letra A De amor Tranquilo? Questão 38 Qualquer tipo De pele De peixe Vira artesanato Na mão De um biólogo Do literário De São Paulo Ele cria Um método Mais natural De transformar A fina camada De pele Em couro De peixe Assina e retira Do meio ambiente O material Que seria jogado No lixo E inventa Novas peças Com bolsas Chaveiros E anéis Como os objetos Apresentados Na imagem Bacana A prática Descrita É um exemplo De ação Socioambiental Que proporciona O que? A proteção Da fauna silvestre A diminuição Da pesca predatória A difusão De técnicas sustentáveis Ou de A divulgação De escolha Profissional Pessoal O seguinte Toda vez Que a gente Utiliza Outros recursos Por exemplo O peixe O peixe Que era explorado Simplesmente Para alimentação Muitas vezes A pele Que é descartada Nesse caso Ele está Reaproveitando Para a utilização De outras coisas Nesse caso Para uma Uma obra De arte artesanal Portanto Isso são técnicas E ações De sustentabilidade Quando a gente Usa o mesmo Material Natural Para diversos fins Reaproveitando tudo Portanto Isso sim É uma técnica Sustentável Portanto Também Questão 38 Bem tranquila Isso é uma difusão De técnicas Sustentáveis Tranquilo? Questão 39 Dois textos Uma é do Código Civil Do ano de 1916 O outro É do atual Do Código Civil De 2002 Beleza Do Do ano de 1916 Artigo 233 O marido É o chefe Da sociedade Conjugal Código Civil De 2002 Artigo 1511 O casamento Estabelece Comunhão plena De vida Com base Na igualdade De direitos E deveres Dos cônjuges Ou seja Antigamente No comecinho Do século XX Você tinha apenas O marido Como chefe Agora é proporcional Igual Tá bom? Então ele quer saber Qual o fator social Explica a modificação Que a gente tem Na legislação Apresentada Letra Ao fim Da oposição religiosa B Acumulação de bens Pelos casais C A participação Da mulher Da sociedade Ou Deu reconhecimento Da união Ou uma afetiva Pessoal Isso é bem tranquila Também Antigamente As mulheres Quase que não tinham Direitos Tá bom? Inclusive O direito a voto Ela veio até Posterior Demorou muito Então Hoje você Já tem um reconhecimento Ou tentar O máximo possível Que sejam tratados De forma igual Apesar da lei Estar igual A gente sabe Que ainda O preconceito Existe Mas Cada vez mais A mulher Está conseguindo Participar mais Ativa E participar Mais na sociedade Como tem que ser Portanto A questão 38 Bem tranquila A participação Da mulher Na sociedade Letra C De casa Questão 40 Foram 18 Segurança pública Ampliação dos direitos Sociais O fortalecimento Do poder Do poder dos militares Bom A gente tem Contextualizar Antes de tudo A gente estava Saindo Do ditadura militar Que foi de 64 Até 85 E a primeira Constituição Que nós tivemos Pós-ditadura militar Que é a que a gente Tem hoje Foi essa Constituição federal De 88 E ela também Era chamada De Constituição cidadã Como nós vimos em aula Portanto Ela Diferentemente Do regime ditatorial Que nós vivemos Ela amplia Sim os direitos sociais Tá bom O direito da população Em vários e vários sentidos Tá Portanto Obviamente A ampliação Dos direitos sociais Tá Não Fortalecimento Dos poderes militares Muito pelo contrário Tá bom Portanto Questão 40 É a letra C De casa A ampliação Dos direitos sociais Questão 41 O documento Significa um conjunto De ações realizadas Pelo poder público Com o objetivo De proteger Por meio de leis Bens de valor histórico Cultural Arquitetônico E também de valor efetivo Para a população Nós vimos isso em aula Isso impede Que venham De ser descaracterizados Demolidos Destruídos Ou mutilados Mas podem ser reformados Não está aqui no texto Mas já deixo para vocês O procedimento descrito É aplicado a bens De interesse coletivo Com o objetivo De letrar Preservar a memória local B. Afastar a exploração turística C. Favorecer a modernização urbana Ou D. Valorizar a propriedade imobiliária Bom pessoal Você ter Essas ações descritas De tombamento Próximo a eles Pode até chegar Em alguns momentos Dependendo do que for Ter uma valorização imobiliária Mas isso é uma consequência Não é por isso Que ele é feito A modernização urbana Não necessariamente Depende muito De cada um dos contextos Afastar a exploração turística Não Muitos desses lugares Tombados Até atraem Mais turísticas Tá bom Então Não é para afastar Mas sim Principalmente É o que está na questão A Preservar a memória local Esse é o principal Fundamento Do tombamento Portanto a questão 41 Só pode ser A letra A De amor Beleza Preservar a memória local Questão 42 Na Amazônia Os indígenas recolhiam As famosas drogas Do sertão Realizavam as pescarias Produziam alimentos Nas rosas Essencias medicinais Peças de artesanato Construíam As igrejas De residência Dos missionários Construíam Remavam As canoas Etc Em troca de seu trabalho Recebiam uma mísera quantia De pano por mês Ou apenas a alimentação Que era péssima No período colonial brasileiro A exploração econômica Descrita Foi fundamental Para que os portugueses Conseguissem Letra A Expandir a lavoura Da cana-de-açúcar B Trazer escravos Do continente africano C Desenvolver a criação De gado bovino O D Ocupar a floresta Da região norte Olha só Aqui Cuidado Cuidado Para você não errar E muita gente errou Tá bom Quem Teve Um grande Quem trabalhou De maneira Intensiva Na cana-de-açúcar Não foram os índios Foram os escravos Vindo da África Os negros Principalmente Só que Antes disso A primeira tentativa De escravidão Foram os índios Tá bom Isso É uma espécie de escravidão Se a gente for parar Para pensar Obviamente Eles trabalhavam Faziam tudo isso Em troca Às vezes Apenas Ou de pano Ou até mesmo De uma alimentação Muito pobre Portanto Isso Foi Justamente Para que cada vez mais Os portugueses Se aliassem Aos índios Para que cada vez mais Fossem ganhando territórios Principalmente Para dentro do Brasil E inclusive A região norte Porque era a região Que tinha mais tribos E também Muito mais floresta Portanto Essa foi uma tática Utilizada pelos portugueses Então questão 42 Cuidado Para não errar Ela é pegadinha É a letra D De dado Ocupar a floresta Da região norte Questão 43 Como os brasileiros Se declararam Em relação A cor da raça Raça nos anos 40 E raça no ano 2008 Então você teve ali Branca, preta, parda e amarela Né Uns dois são iguais Né Na verdade é amarela Indígena Ou sem declaração E você teve Uma grande porcentagem Nos anos 40 64% Ali que se dizia branca E depois A porcentagem caiu Foi para 48% Enquanto você teve Um aumento significativo Ali Dos partos Beleza De 21 para 43% Para além das mudanças Na percepção dos indivíduos A respeito da sua identidade As transformações Nas proporções Verificadas entre os anos 40 e 2008 São explicadas também pelo Letra A Aumento do êxodo rural B Demarcação das áreas indígenas C Chegada de imigrantes europeus Ou D Valorização da miscigenação nacional Pessoal Pessoal O que acontece Foi justamente Que as pessoas Começaram a se identificar Mais com as suas origens E também Respeitar A sua própria Indivíduo A sua própria Identidade E também A sua história Tá bom E dessa forma Portanto Você teve uma valorização Da miscigenação Nacional Ok Portanto É a questão 43 A gente tem como alternativa melhor A letra D Ditado Tá bom Questão 44 Aqui uma Capoeira aqui sendo realizada Durante o período escravista no Brasil Essa prática era uma forma de Letra A Discuta entre grupos africanos rivais B Preparação para o trabalho das fazendas C Controle no tempo livre dos trabalhadores Ou de resistência Diante da exploração dos senhores Bom Na verdade Tem que saber um pouquinho Da concepção Da história Era uma forma de demonstrar Que ainda existia Uma certa resistência Através dessa Alguns chamam de dança Outros chamam de luta Mas Entre eles Demonstravam que eles tinham força Tá bom Não necessariamente Eles iam se rebelar Contra os senhores Mas Mostravam que existia ali Uma certa força Tá bom Portanto Isso Na questão 44 A melhor alternativa É sim A letra D De dado Resistência diante da exploração dos senhores Questão 45 Vamos lá Fluxo de passageiros Então você vê na região sudeste E também Sul e nordeste Um grande fluxo ali E na região norte E centro-oeste um pouquinho menor Centro-oeste um pouco menor E norte bem mais baixo E ele fala A diferença de fluxo dos passageiros Entre a porção leste E o restante do território brasileiro Tem como causa A carência da rede rodoviária B Menor ainda assim Disparado na região norte Então esse fluxo de passageiros É Onde tem mais gente Tem mais fluxo Tá bom Portanto Isso é Certamente Por uma questão Da distribuição Da população Brasileira Tá A gente viu Lembra que a gente falou Sobre as cinco regiões Do Brasil em aula Pois é Justamente para acertar Esse tipo de questão Então 45 Letra C De casa A distribuição Da população Brasileira Questão 46 Dois textos O primeiro A Idade Média Foi uma época Em que até os mais humildes Se metiam Num caminho De viagens Penitenciais A Jerusalém A Santiago de Compostela Ou a qualquer outro Famoso santuário Onde estivessem conservadas As milagrosas relíquias De algum santo Texto 2 É nas oito romarias Do calendário anual De Joazeiro do Norte Tem sua posição dobrada Atrai em cada uma delas Mais de 300 mil romeiros Somando por ano Mais de 2 milhões e meio De visitantes Ao tratarem de duas épocas E lugares diferentes Os textos comprovam Que a história humana É marcada por quê? Repetição de hábitos diários Repressão de costumes populares Conservação de tradições religiosas Ou competição de manifestações culturais Como a gente pode ter visto Nos dois exemplos Um atualmente E outro na época da Idade Média Ambos você tinha peregrinações Por uma questão de religião Tá bom? Pra busca de milagres Ou então é pra agradecer O papaga com uma promessa Enfim, cada um com seu motivo Mas isso tudo São tradições religiosas Que desde a Idade Média Até antes Foram conservadas De gerações a gerações Até os dias atuais Portanto, na questão 46 Vamos ficar com a letra C de casa Conservação de tradições religiosas Questão 47 Evolução do Brasil Número de escolas rurais Caiu 31% Entre 2013 e 2013 Tá? Então a gente tem aqui um gráfico Enquanto as escolas urbanas Você tem uma queda Uma subida De 10 mil Em 10 anos E nas escolas rurais Você tem uma queda De 30 mil Em 10 anos Beleza? Uma explicação Ou seja As pessoas estão indo Para as zonas urbanas E saindo das zonas rurais Como a gente já falou Desde os anos 60 Para cá A gente mostrou Esse gráfico falando Tá bom? Uma explicação Para a variação Comparativa Em relação ao número De escolas rurais É a letra A Proibição do trabalho infantil B Migração da população Do campo C Precarização do transporte escolar Ou de redução De analfabetismo De adultos Bom pessoal Como vimos Você está tendo Uma migração Da população Do campo Ou seja As pessoas Cada vez mais Estão saindo do campo Das zonas rurais E indo para as cidades Ou seja Zonas urbanas Portanto Questão bem tranquila 47 letra B De bola Migração Da população Do campo Questão 48 Viver em uma grande cidade Não implica dissolver-se Na massa E no anonimato Alguns fatores Levam os habitantes A procurarem Na intimidade doméstica Em encontros confiáveis Formas seletivas De sociabilidade Os grupos populares Saem pouco De seus espaços Periféricos Ou centrais Os setores médicos E altos Multiplicam As grades Nas janelas Fecham E privatizam Ruas do bairro Para todos O rádio E a televisão Para alguns O computador Conectado Para serviços básicos São esses meios Que lhes transmitem Informação Em entretenimento E domicílio Uma consequência Espacial Da manutenção Da situação Descrita Entre ricos E pobres É a ampliação Da violência local Segregação social Organização regional Ou mobilidade Populacional Para vocês Não errarem Presta atenção Quando a gente Estava falando Dessa situação Entre ricos E pobres E onde você tem Quanto alguns Conseguem Acesso A algumas coisas E outros Conseguem acesso Apenas a outras Isso Só por causa Do seu poder Aquisitivo Ou seja Por causa Do seu poder Financeiro Isso é Uma segregação Social Onde só Ricos Tem acesso A determinados Setores Enquanto os pobres Enquanto os pobres Não tem Somente Por causa Do poder Financeiro O nome disso É segregação Social Portanto Questão 48 Só pode ser A letra B Tipola Questão 49 Ao avaliar Ao avaliar registros Hospitanares E entrevistar Famílias Afetadas Pela doença Os pesquisadores Acabaram por Conseguir Traçar o caminho Percorrido Pelo ebola Chegando ao provável Primeiro caso Da doença Um agente de saúde Que trabalhava No hospital Da região É considerado Responsável Por levar o vírus Para Guiné Contaminando outras Pessoas Disseminando a doença Lembrando Covid Até nessa época Não existia Ok Ficou no contexto No início do século XXI O aumento dessa doença Decorre da intensificação Do seguinte fator Letra A Puração da água B Fluxos migratórios C Mudanças climáticas Ou D Precariedade Das habitações Bom Como a gente estudou Em aula Muitas dessas doenças E a gente sabe Muito bem Como isso funciona Elas são propagadas Justamente porque As pessoas Elas se deslocam De uma região Para outra E o nome disso São fluxos migratórios Então quando As pessoas vão andando Nesse caso No exemplo que ele deu Quando o agente de saúde Foi até Guiné E levou E espalhou para outras pessoas E isso fala Mas é um deslocamento E esse deslocamento É chamado De fluxo migratório Beleza? Então questão 49 Letra B Tipo Questão 50 Figura 1 Fabricação de automóveis No ano de 1927 Então você vê Várias pessoas Em cada carro Beleza? Agora Na figura 2 Fabricação de automóveis Do ano de 2012 E repara Só máquinas Beleza? Tranquilo, né? O fator responsável Pela mudança No mundo de trabalho Retratado Nas imagens Foi O pessoal Ele quer saber Por que que houve Essa mudança Letra A Aumento da renda Da população B Falta de operários Com qualificação Ser elitização Ser elitização Do consumo Nas sociedades Ou Desenvolvimento Da tecnologia De produção Bom, bem tranquilo, né? Como a gente sabe A gente até falou Da primeira revolução industrial Depois da segunda E a gente falou Da suposta Terceira revolução industrial Inclusive Que o pessoal Tá falando agora E não é De descartar Desculpa Que cada vez mais A tecnologia Ela tá sendo aumentada Em diversas áreas Inclusive Na área de produção Portanto Esse desenvolvimento É A marco Da sociedade Atual Portanto Na questão 50 A gente fica Com a letra D De dado Desenvolvimento Da tecnologia De produção Questão 51 A mata Da araucária É um dos mais Exuberantes Ecosistemas Do Brasil Ela abriga Uma das poucas Cuníferas De ocorrência Subtropical Ao sul Do continente Americano Araucária Brasileira Conhecida como Pinheiro Brasileiro E que não foi Respeitada Ao longo do processo De colonização Do sul Do país Levando a redução Drástica De sua ocorrência A grande redução Da cobertura Dessa formação Vegetal Foi causada Pelo que pessoal? Letra A Pela queda de fertilidade Do solo B Produção do Carbom vegetal C Retirada do Pinhão comestível D Exploração da Indústria Moveleira Bom Aqui a gente tem que saber Quando ele fala Da mata Das araucárias E fala Também Que é conhecido Como Pinheiro Brasileiro Que não foi respeitado O processo De colonização Do sul Do país Levando a sua Redução Drástica De sua Ocorrência A gente está Falando que Naquele local A gente teve Uma grande Exploração De indústrias Ou seja Simplesmente Arrancaram a mata Que estava lá Para justamente Para a exploração Como Clássico Em várias áreas De desmatamento Do nosso país Portanto Questão 51 Infelizmente Letra D De dado Exploração Da indústria Moveleira Questão 52 Minha intenção Era ficar Mesmo no brejo Para esperar Que um dia De chuvas Voltassem A cair no sertão E eu também Voltasse para Minha terra Não tinha intenção De abandoná-la Mas não vi jeito De me acomodar Na zona de açúcar Para esperar Que a seca Brandasse Descia uma serra Quando vi Embaixo De um vale Um imenso mar De verde Pensei Que já estava Na costa E que aquilo Tudo era água Mas não era não Era um mar De cana Era cana Que não acabava Mais Até perder De vista Nunca tinha visto Plantação Tão descomunal A poesagem rural Descrita no texto Se refere a um modelo Agrícola Baseado em que Pessoal Segundo o que está escrito Letra A Produção orgânica B Extrativismo vegetal C Cultivo de subsistência É o de lavoura De monocultura Ele falou Zona de açúcar Para esperar Que a seca Brandasse Descia uma serra Quando vi Embaixo no vale Um mar De verde Então Era um mar De cana Segundo o que o texto Falava E ele ainda fala Era cana Que não acabava Mais Até perder De vista Portanto Isso Nada mais é Do que Uma produção De uma cultura Só Que no caso É o cana De açúcar E quando a gente Tem a produção De uma coisa Só A gente chama De monocultura Beleza Então isso é uma Lavoura de monocultura Porque é apenas De cana de açúcar Não fala De outra coisa Portanto Na questão 52 Bem tranquilo Letra D De dado Lavoura de monocultura Questão 53 Conforme a terra Dá volta Em torno Do sol E gira Sobre o próprio Eixo Lembra Que a gente Falou dos Dois movimentos Da terra Rotação E transnação A gente está Falando de qual Gira o próprio Eixo É rotação Beleza Parte delas São iluminadas E outras Ficam escuras É o que a gente Está falando De dia e noite Por isso É dia em alguns pontos Quando é noite Em outros lugares Até o século XIX Isso era uma bagunça Cada cidade Definia a sua própria Forma de medir O tempo Sem coordenação Central Em 1884 A Conferência Internacional Do Meridiano Botou Ordem no planeta Estabelecendo as regras Que usamos hoje Lembra Que a gente Falou em hora Né Em horas Digo no Misha Que é hora zero Lembra disso Né Hora UTC Ok A medida tomada Para resolver O problema Citar no texto Foi o estabelecimento Do sistema De Letra Os horários B Hemisférios distintos C Calendários Universais Ou D Coordenadas Geográficas Bom É o título Da sua aula Se você assistiu As aulas Com as discussões Você já sabe É justamente Os fusos horários Portanto É o título Da aula Não precisava nem ter visto Só ter visto Também E você já acertava A questão Então questão 53 É a letra A De amor Fusos horários Questão 54 Uma moradora Da cidade de Caxias No Rio de Janeiro Já avaliava Os estragos causados Por incêndio Quando novamente Foi pego de surpresa Sutilmente O cheiro de gasolina Indicava que a faísca Que tinha iniciado A destruição No quarto Onde guardava roupas De santo E outros artigos Usados na cerimônia Não havia sido causada Por um curto circuito Como até então pensava A mãe de santo Entendeu que alguém Tinha destruído o local De forma voluntária E procurou a polícia Oito anos E oito ataques Depois Ainda não sabe Quem a agrediu E continua sendo ameaçada O relato apresenta Uma situação Que é ameaçada O direito a que Pessoal Amor é de adigna Liberdade religiosa Igualdade jurídica Ou legítima defesa Bom Nesse caso A mãe de santo Ela está sendo perseguida Por ser Justamente Pela sua religião Pela sua crença Por tudo que ela acredita Tá bom Inclusive A fonte Até ajuda A isso A falar Então eu falo aqui Levantamentos mostram Perseguições contra religiões Na matriz africana No Brasil Portanto Quem viu aqui A fonte Acertou a questão Portanto A questão 54 Só pode ser Tá afetando Obviamente A liberdade religiosa Ou seja Letra B De Pola Questão 55 A atividade representada Na imagem Foi reconhecida Como patrimônio cultural Brasileiro Em função do que? Manutenção do comércio Aqui você tem uma baiana Fazendo a carajé Beleza? Letra A Manutenção do comércio Local Ampliação da atratividade Turística Valorização dos saberes Populares Ou reivindicação De reconhecimento Profissional Alguma dessas aqui Pode até ter tido Como consequência Mas ele quer saber O objetivo De ter transformado A atividade Das baianas Como um patrimônio Cultural brasileiro Tá bom? E isso Acontece Justamente Para a valorização Dos saberes populares Justamente Para que se preserve De geração Para geração E que a memória Se perpetue Portanto A questão 55 A gente vai ficar Com a letra C De casa Valorização Dos saberes populares Questão 56 A população rural Deixe de cair Embora o número De empregados Em atividades Agrícolas Passe a diminuir Rapidamente O que explica isso É o crescimento Do emprego rural Não agrícola Dos desempregados E dos aposentados Que ainda residem Nas áreas rurais Em outras palavras O êxodo Continua Mas agora parece ser Mais um êxodo Da atividade agrícola Do que um êxodo Rural O fenômeno Representado Favoreceu Retratado Desculpa Favoreceu A seguinte transformação No espaço rural Letra A Crescimento Da imigração No entorno B Desenvolvimento Do setor De serviços C Isolamento Das comunidades De campo Ou D Aperfeiçoamento Das técnicas De cultivo A gente falou Muitas e muitas Vezes em aula Né Muitos desses setores Você teve uma evolução Muito grande E para poder acompanhar Nessa produção A larga escala Foi necessário O seu desenvolvimento Tá bom Então nesse caso Na questão 56 A gente vai ficar aqui Com a letra B De bola Desenvolvimento Do setor De serviços Questão 57 Aqui tem uma imagem Pessoal utilizando Maquinário Na indústria E aí ele fala No Brasil A ampliação do uso Da tecnologia agrícola Retratada na imagem Tem como consequência Econômica o que? Letra A Priorização Do mercado interno B Redução dos processos Poluentes C Difusão das lavouras De policulturas Ou D Elevação do índice De produtividade Como a gente viu Muitas vezes em aula Uma das vantagens De você usar o maquinário É que você desperdiça menos Você produz mais Ou seja Você obtém mais lucros Da sua produção A questão da redução De poluentes Depende muito Do que você está Utilizando E o Brasil Boa parte Daquilo que ele produz Não é para o mercado interno Mas sim para o mercado externo Para a venda Para a faturação Portanto A gente Na questão 57 Só pode ficar com a letra D De dado Elevação Do índice De produtividade Questão 58 No tempo dos reis E do vintém Se vivia muito bem Sem haver reclamação Eu ia no armazém Do seu manual Com um tostão Trazia um quilo de feijão Depois que inventaram Tua cruzeiro Eu trago um embrulhinho Na mão E deixo um saco de dinheiro Ai ai meu Deus A letra da canção Escrito nos anos 70 Chamava atenção Para a seguinte característica Da economia brasileira No período Desvalorização Letra A Desvalorização monetária Que diminuía O poder de compra B Reforma agrária Que democratizava A propriedade da terra C Inovação tecnológica Que levava a taxa de desemprego Ou de modernização agrícola Que aumentava A produção de alimentos Olha só Um dos grandes problemas Que a gente teve Ali no final do século XX No Brasil E ele fala muito Da questão do preço Fala do cruzeiro Fala do feijão Fala dos custos É justamente Que a gente teve Uma desvalorização Desvalorização Desculpa Da nossa moeda Ao longo dos anos Futuramente Isso resultou Inclusive No aumento da inflação Como a gente já estudou E tudo mais Tá Resumindo Para a população Diminuiu muito O seu poder de compra Ou seja Ou seja Cada vez mais Para comprar O mesmo produto Você precisava De mais dinheiro Mais notas Beleza Infelizmente Tá Cuidado Para não marcar Que alternativa errada Tem gente que falou Que era reforma agrária Pessoal Nunca teve reforma agrária Efetiva no Brasil Tá bom Infelizmente Isso é um assunto No Brasil atual A medida descrita Teve como Procedimentos Contra os casos De racismo E também De injúria E isso Está de acordo Com as postagens Discriminatórias Que existem Na internet E nas redes sociais Portanto Questão 59 A gente vai ficar Com a letra C De casa Ampliação das postagens Discriminatórias Questão 60 Até aqui A imagem Do Congresso Nacional Que vem de Brasília E ele fala A imagem Destaca a sede De um dos poderes Políticos do Brasil Essa sede É responsável Por aprovar leis Fiscalizar obras Jogar cidadãos Ou avaliar Empresas Pessoal Bem tranquila O Congresso Obviamente Através De seus Ele é A junção Ali Da casa Legislativa Portanto Dos deputados Federais Junto com os senadores Ali Principalmente Os deputados Federais Têm a função De criar E depois De aprovar As leis Tá bom Depois Essas leis Tem que ser Também Assinadas De acordo Com o Senado Para assinatura Final Dependendo do que for Com o executivo Depois Com o presidente Da república Portanto A função Do Congresso Nacional É justamente Aprovar Leis Imagina Fiscalizar A obra Cada obra Tem que passar Pelo Congresso Brasil Também que é Ia demorar Muito Quem julga Não é O Congresso Nacional Quem julga Pessoal Cuidado É o STF Supremo Tribunal Federal É um outro poder É o poder Legislativo Lembrando que a gente tem O Congresso Como Legislativo O Executivo Fica na mão Do Presidente E o Judiciário Fica com o Supremo Tribunal Federal Tá bom Portanto Na questão 60 Alternativa correta Letra A De amor Aprovar Leis De amor